Os últimos 12 anos, 10 anos de governo, foram feitas muito mais no sentido da viabilidade do estímulo econômico, pronófis e essas coisas que a gente tem, e, no entanto, deixam a desejar para essas famílias cujo problema, segundo ele, é a busca da sobrevivência no dia a dia. Então, para esses, o Estado teria que proporcionar muito mais rotas para fugir da pobreza, minimização de risco e o que ele chama de, realisticamente, fazer o que é o possível, não o desejável. E aí se trataria muito mais de políticas de uma rede de proteção social do que políticas clássicas de estímulo à agricultura e promotoras de renda. Como região, ele pensa, essas pessoas são, sobretudo, localizadas na região nordeste do Brasil. Então, o que ele chamaria de multicarências e um outro tipo de necessidade de políticas. E o terceiro grupo, ele identifica, o que ele também morou na Amazônia durante algum tempo, ele identifica como aqueles agricultores que estão localizados em condições ambientais particulares e que a sua relação com o ambiente depende de um outro regramento, legislação, etc. E de forma que proporcionasse a essas populações um convívio e uma exploração do ambiente em condições particulares e de preservação, na floresta, e que ao mesmo tempo lhes dessem acesso a mercados, formas de apropriação de renda, de valor, etc. Ainda, então, ele divide esses três tipos de necessidades públicos com necessidades diferentes. E, portanto, com necessidade de resposta institucional por parte do Estado diferente. Então, para o Quil, a questão agrária contemporânea inclui os planos econômicos, social, políticos, etc., e os contos tradicionais, e mais uma política de segurança e soberania alimentar e nutricional. Se nós estamos falando de pessoas com múltiplas carências, inclusive ameaçadas de sobrevivência, isso incluiria-se como um problema da questão agrária. E, incluindo também na questão agrária, a modernização inclusiva, sustentável, democratização do acesso aos recursos, inclusive à terra, consolidação de direitos dos povos tradicionais, quilombolas, ribeirinhos, indígenas. E, junto com isso, na disputa do cenário da questão agrária, a cobiça internacional sobre terras, que o Brasil temporariamente se protegeu, desde o governo Lula, principalmente, mas que está sob risco crescente e ameaçando a disputa pelos recursos e pela terra. Então, o que o Quil aponta como possibilidades de ação? A primeira delas é uma urgente, como ele usa a palavra, um redesenho institucional. Ele diz que não é possível mais conviver com essa esquizofrenia, essa maluquice da institucionalidade federal brasileira, que eu tenho o INCRA, eu tenho no INEMDA uma Secretaria de Ordenamento Agrário, eu tenho o IBOMA, eu tenho o Chico Mendes, e eu tenho, sei lá, outras tantas instituições de níveis estaduais, arbitrando e legislando sobre o mesmo espaço. Quando não dentro do INCRA, uma diretoria não fala com a outra, e, bom, etc., o que desapropria não é o que planeja, o que planeja não é o que financia, e etc., etc. Então, ele diz, a primeira necessidade urgente para tratar disso, com alguma racionalidade, seria um redesenho institucional de quem trata das questões agrárias do Brasil. Reconhece ainda que fazer isso não é fácil, dada a inércia institucional que tem, os interesses que tem, os funcionários, as pessoas, etc. Significa também valorizar o papel da agricultura familiar pela totalidade da sua contribuição social, da sua contribuição social, cultural, ambiental, etc., e não só pelo econômico, o que significa mudar a natureza das políticas que se pratica. Principalmente, um dos subcapítulos dele chama Eliminar a pobreza é o começo. Tudo isso é necessário, porém, eu tenho uma condição urgente, que é, não adianta eu fazer políticas de longo prazo se eu não eliminar a pobreza. Três anos de seca no Nordeste, como agora, recentemente, são devastadores. Então, eu tenho que tratar, primeiro, dessa questão multidimensional da pobreza, que é a privação absoluta de tudo. O cara que não tem água, não tem comida, não tem carteira de identidade, não tem segurança, não tem... Bom, um dilema que o que eu aponto é como fazer para descentralizar as políticas com maior participação social. Quer dizer, nós temos um dos problemas que ele fala no texto, é que essa institucionalidade construída a partir do INCRA e da história que levou ao INCRA, que é o que ele constrói nos primeiros subcapítulos ali, fazer essa política com natureza diversificada que ele está sugerindo exige descentralizar política. Como é que eu faço descentralização política com maior participação dos locais e social, mas, ao mesmo tempo, consigo manter controle por parte do Estado sobre essa política, versus possibilidades de, nessa descentralização, haver possibilidade de corrupção e colúrio. O uso local do recurso público para fazer mandonismo político local, etc. Isso significa, para levar adiante isso, a necessidade do fortalecimento de organizações de base comunitária. Não são ONGs, não são necessariamente poderes públicos locais, o que significa desenvolver, com o perdão da palavra, um capital social, político, local, com condições de administrar e participar, efetivamente, dessa administração da política agrária local, nas suas várias facetas. Tudo bem? Até aqui? Bom, como eu digo, eu não estou defendendo os autores, estou apresentando aqui, depois a gente pode voltar a debater. Bom, o Bianchini, como eu disse, ele é o secretário nacional da Secretaria de Agricultura Familiar, do Ministério do Aumento Agrário, e continua também, no texto dele, fazendo uma retrospectiva de tudo o que se criou para a agricultura familiar, nos dois governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, passando pela criação, pela institucionalização da lei federal, que cria a categoria agricultura familiar, lei da agricultura familiar, e até o fato de a gente ter, hoje em dia, um pleno safra da agricultura familiar, o que não é trivial. Então, ele enaltece ali todos os, as virtudes desses, os resultados que esses programas tiveram, o número de agricultores beneficiados, o volume de recurso crescente que se chegou até a safra de hoje, nesse ano, os benefícios, o espalhamento dos benefícios também para o meio rural, para o meio urbano, e o fato de que, no mesmo sentido do que o que o apontava, o mundo rural passa a ser visto, não como um espaço de produção apenas, um espaço agrícola, e o rural não é idêntico à agrícola, para as políticas públicas, mas também como um espaço de valorização produtiva, ambiental, de saberes, de cultura, e que passa a ser reconhecido, estimulado e protegido pelas políticas públicas. Então, tem programas para jovens, mulheres, biomas diferenciados, novas práticas, como a agroecologia, etc. Embora, melhoria da eletrificação de condições sociais do campo, eletrificação, educação, habitação, etc. Embora ele também reconheça que resultados são bastante heterogêneos, algumas coisas que existem funcionam mal ou funcionam pouco, outras bastante bem. Indo para as dificuldades do Bianchini, naquilo aponta, é que apesar de ter vontade política, de não haver restrição de recursos, a presidenta Dilma disse que o que fosse necessário, se daria de dinheiro para o plano safra da agricultura familiar, temos esse ano 19 bilhões, nos anos anteriores tem sobrado recursos, não é por falta de recursos, para crédito, é, para crédito, desculpa. E parece que as políticas chegaram num teto em termos de possibilidade de alcance de número de agricultores. Batemos os 2 milhões de contratos do Pronaf, e as outras modalidades todas aparentemente estão começando a, a curva começando a parar de crescer, não é? A pergunta é, por quê? Se tem dinheiro e tem vontade política, por que que não chegamos a mais do que isso? Não é? Será, sabendo que são em torno de 40, 4 milhões de agricultores, nós chegamos em torno de 46, 50% desse número, não é? Agricultores familiares, os outros não são agricultores, são moradores rurais, não vivem da agricultura, são aposentados, são, ou não querem, tem problemas para acessar a política, problemas de cadastro, etc. Não é? O fato é, por que que a gente querendo não passa, mesmo querendo não passa da metade dos agricultores familiares em termos de acesso às políticas públicas? Não é? Ou, uma coisa que está diagnosticada, no caso do Nordeste, por exemplo, o nível de carência é tão absoluto que o sujeito não consegue nem se organizar para demandar ao Estado. Então, talvez seria o caso de busca ativa, como se faz com as políticas sociais, se passar por um processo de busca ativa do agricultor familiar e lhe oferecer a política agrícola. Uma dúvida que surgiu, que chama a atenção, quem trabalha com os dados do Censo, e que um pouco está ligada à questão anterior, é, um terço dos agricultores familiares do Brasil, segundo o Censo, não tem renda agrícola. Quem são esses caras? Vivem do quê? Então, de fato, se isso é verdade, e ele é um morador do meio rural, que, por exemplo, vive da aposentadoria, ou vive de um serviço urbano, ele deixa de contar como o público da política agrícola e agrária do MDA. Talvez o que esse público precise sejam muito mais políticas, como ele cita ali, saúde, educação, transporte, comunicação, etc. O que significa mudar a cara do que a gente está fazendo, fazer outras coisas. de novo, o Bianchini vai no mesmo sentido do Quio, que existe, principalmente no Nordeste, mas não só lá, existe uma parcela de agricultores que vivem quase que na condição de reprodução da sua condição animal. É o cara que vive para comer, para dormir, para beber. e isso mesmo assim com dificuldades. Então, que nem dizia o Sobral Pinto, na defesa lá, não estou nem argumentando direitos humanos, eu estou argumentando aqui pelos direitos animais do cara poder comer e beber. Então, apesar de serem, terem sido alvo de políticas públicas, ainda assim, eles não são totalmente alcançados e talvez tenham que ser alvo de uma busca mais ativa e coordenação de políticas muito mais de natureza social, busca de cadastro como cadastro único, etc. e se recorrer a instituições, de novo, o argumento do Quio, a instituições muito mais descentralizadas, porque as que a gente tem hoje não chegam no chamado interiorzão, lá no... não conhece o sujeito que está verdadeiramente carente no interior do município, lá do, sei lá, do Piauí ou do qualquer outro estado, desse onde a seca foi grave nos últimos tempos. Então, aqui de novo a contradição, como é que eu faço para chegar nesse sujeito com a institucionalidade que eu tenho. Eu tenho a IMATER, eu tenho ministérios, eu tenho secretarias, eu tenho, né, mas isso não chega no verdadeiramente carente que está lá na ponta do problema. Ele também, como administrador da política do MDA, ele constata um outro problema, que os limites que a gente tem hoje para a política, para os chamados agricultores familiares, para muitos deles, para os mais bem-sucedidos, digamos assim, integrados a mercados, etc., e esses limites são muito baixos, muito restritivos, e que, portanto, precisariam ser alterados, em termos de valores, e também medidas de apoio, agregação de valor, promoção de associativismo, inserção em circuito mercantil, né, os resultados que ele aponta é que, até aqui, os agricultores antes ignorados pelas políticas públicas, ele não diz isso, mas digo eu, tem estimativas de que entre 85% e 90% do público que hoje acessa a Pronaf e as políticas do MDA, antes não eram acessados, não tinham acesso à política pública, então é uma vitória esse público ter chegado, se é que a gente acha que chegar às políticas públicas é bom, então esses chegaram até as políticas públicas, melhoraram suas condições de vida, no entanto, é desejável que eles continuem reivindicando, como agora reivindicam, esses aumentos que o Bianchini menciona. Só para uma curiosidade em relação a isso, eu encontrei há pouco tempo um agricultor que eu conheci na beira da estrada acampado, e quer dizer, ah, professor, foi bom, agora eu ganhei terra, ganhei crédito, ganhei agrônomo, só que eu fiquei velho, e agora eu preciso de escola para o meu neto, eu preciso de, em vez de agrônomo, eu preciso de um médico em ambulância, perto, né, o meu nível de carência, o meu nível de necessidades e demandas mudou de patamar, se fosse o crédito, agrônomo e terra, está legal, já ganhei, agora eu preciso de outras coisas. Então, nesse sentido, a fala do Bianchini, né. O Pedro Ramos, ele trata mais do lado empresarial da agricultura brasileira, né, o que a gente chama de agronegócios aqui, né, e, e, constata, óbvio, né, o crescimento de produção e produtividade são inegáveis, né, as lavouras, principalmente agregadas ou vinculadas aos setores mais dinâmicos aí da exportação, né, soja, algodão, mesmo que sobre a área da bovinocultura, mas também bovinocultura, né, só que ele levanta o problema o seguinte, onde se dá esse sucesso é onde se dá o esvaziamento populacional, é que ele está folhando centro-oeste, né, então é legal, tem enormes lavouras altamente produtivas e desertas em termos de população, né, é um padrão tecnológico pouco ocupador de mão de obra, intensivo em capital e mecânico em grande escala, né, a consequência disso é a migração não só para o mundo rural, né, não só pelas razões de expulsão que esse padrão de agricultura faz, mas também pelas razões de atratividade da cidade e gerando a metropolização e a urbanização da pobreza. Bom, qual é a alternativa a isso, né, mesmo reconhecendo o setor empresarial, etc., o Pedro Ramos salienta a importância da agricultura familiar, dos assentamentos como geradores de possibilidades de ocupação e de renda muito maiores do que a agricultura patronal, potencialmente tão produtivos quanto, com outro padrão tecnológico, né, que vai ao mesmo encontro dos demais autores dessa coletânea aqui, né. Apesar de ter estudado como foco principal aqui nesse capítulo o setor empresarial, ele enfatiza a necessidade do governo, né, do governo petista ou do futuro governo nosso, né, voltar à prioridade da reforma agrária valendo-se do que a lei já estabelece, né, ou seja, cobrar a função social da propriedade da terra em todos os aspectos que a Constituição prevê. Frente a essas necessidades, ele contrasta o baixo dispêndio que tem sido realizado nas funções agricultura e organização agrária frente às possibilidades de resposta que essas duas, esses dois gastos teriam, né. Ele conclui por fim que mesmo depois de dois e meio governos petistas, o padrão de agricultura brasileira tem muito mais continuidade do que rupturas ou descontinuidades ou modificações, né, mesmo reconhecendo MDA e suas políticas, etc, continuamos tendo um padrão ainda intensivo em capital, latifundiário, excludente, pouco agregador e distribuidor de renda, resultado, né, de uma questão agrária secularmente ainda não resolvida e de políticas que pelas correlações de forças que a gente tem, né, que a gente desde ontem está falando no Congresso, etc, não foram enfrentadas como talvez nós desejássemos, né. Bom, o capítulo seguinte é o capítulo do Otágio, aí como ele está aí eu peço que ele próprio apresente, depois eu vou apresentar o seguinte do Maluf, tá. É... Oi? 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 Bom, deixa eu tentar usar o mesmo tempo aí do Melites para comentar rapidamente o texto. Na verdade, a proposição do Melites e o título, ele vem com a questão de adequação tecnológica para a diversidade da agricultura brasileira e o texto, na verdade, tem três grandes partes, eu diria. Uma primeira parte que é um certo pano de fundo para as outras que é justamente de uma forma descritiva e com alguns dados quantitativos, está mostrando o que é essa diversidade da agricultura brasileira. Acho que apareceu também, de alguma forma, abordada de outro jeito, pelo que você passou também na questão do Bianchini, do Kiu, mas a primeira parte simplesmente distribui, quantifica, e para além dessa questão só do familiar, não familiar, há uma pequena discussão sobre no âmbito do familiar, eu utilizei um dado que o Mauro Delgrossi, que é um colega do MDA, tem trabalhado muito sobre isso, que também é uma estratificação da agricultura familiar por renda, então um pouco só para mostrar que a gente tem um universo muito diferenciado, desde o familiar nosso que está no Brasil sem miséria, ou que está naquela, da multicarência ali, do que se apresentou no início, até o familiar ainda nos modos legais do que a lei da agricultura familiar, desse familiar que está integrado em alguns circuitos mais dinâmicos, inclusive muitos ligados ao setor agroindustrial, que é um pouco a questão do sul aí, então o texto coloca, primeiro, além da quantidade de familiar e não familiar, entra um pouco no familiar mostrando essa diferenciação, e além disso, eu trago alguns dados para incluir também, estão abrigados na lei, mas às vezes tem menos destaque do que só a questão familiar e não familiar, que é a questão das comunidades indígenas, os dados que a gente obteve do censo demográfico, a gente tem quase 520 mil indígenas vivendo em suas próprias terras, quilombolas, a questão das comunidades quilombolas, são quase 1.700 comunidades já reconhecidas como remanescentes de comunidades quilombolas, a questão dos assentamentos rurais foi tocado aqui, a gente, em que pese ter recuado um pouco na questão de novos assentamentos, a gente tem aí algumas centenas de milhares de assentamentos para esse Brasil afora, e também trago alguma coisa e as estatísticas pelo menos eu tive dificuldade de encontrar em relação a questão de ribeirinhos extrativistas mas o Ministério de Pesca e Aquicultura tem alguma estatística mostrando a importância da pesca extrativista seja marinha seja de águas interiores da importância dessas comunidades na produção de pesca e aquicultura e aí um pouco chama a atenção que a geração de conhecimento de pesquisa de tecnologia nas instituições públicas de pesquisa agropecuária tem que ter em conta essa diversidade na sua programação de atividades é uma coisa que às vezes parece óbvia mas quando a gente entra para dentro dessas instituições a gente observa ainda enormes carências de pesquisas voltadas para esse público seja porque não há prioridade do ponto de vista de pesquisa per se seja porque quando se faz as metodologias elas estão um pouco defasadas quer dizer ainda tem alguns alguns vícios da questão de pacotes quer dizer a questão de pouca interação com esses públicos então essa primeira parte é mais ou menos para traçar tentar colar minimamente com o título que foi pedido do texto e obviamente acoplado a isso a gente respeitar essa diversidade de atores dentro dos nossos diferentes biomas o Brasil é um país hemisférico literalmente e não dá para a gente ter um modelo único que dialogue com essa diversidade de atores nessa diversidade de biomas não dá para as instituições de pesquisa terem um modelo único para lidar com isso a nossa história mostra que ao fazer isso o quadro que a gente teve foi obviamente esse quadro de exclusão aqui já foi comentado um pouco nos outros capítulos eu recupero um pouco isso na segunda parte então esse é um pouco um contexto inicial acho que eu não vou entrar muito em dados os textos estão aí acho que é um pouco a ideia para a gente animar a conversa inicial e a partir disso e aí eu pensei também em alguns pontos aqui para a gente estar refletindo o primeiro fato que assim se por um lado a diversidade a heterogeneidade de atores é uma marca histórica na agricultura brasileira outra marca histórica também é a questão da concentração e da exclusão então a segunda parte eu pego três vertentes para lidar com isso mostrando primeiro uma concentração da da produção agropecuária per se então se a gente agrega as estatísticas de produção agropecuária do IBGE pelas nossas micro regiões o IBGE ele ele faz uma divisão acho que são entre 550 e 600 micro regiões homogêneas em todo o Brasil né e aí eu me apoio num estudo de um colega da Embrapa e que ele vai mostrar que de 35 produtos da agricultura brasileira para nenhum deles eu preciso mais do que 15% dessas micro regiões para produzir mais do que a metade da produção total dessas culturas né para vários deles eu não preciso nem de 5% das micro regiões né eu peguei aqui só para dar um exemplo em 75 17 micro regiões do IBGE produziam 50% da produção de algodão do Brasil e o total de micro regiões que declaravam produção de algodão era 289 em 2010 em 2010 aí está dizendo 5 6% das micro regiões produziam mais que 50% em 2010 esses valores mudam para com 4 com 4 micro regiões ou seja 3,2% das que declararam eu produzo mais que 50% num total de 126 regiões que declararam produzir algodão ora porque que isso é importante para a geração de pesquisa se a gente tem algum problema nessas regiões produtoras você tem um rebatimento do ponto de vista de segurança e de estoque nós estamos vendo agora todos devem estar acompanhando em função de um modelo tradicional de monocultura volta de várias doenças importantes elicoverpa mosca branca enfim não vou detalhar aqui mas são detalhes só para mostrar que assim e o comprometimento de algumas regiões o comprometimento de algumas regiões dessa por esse modelo tradicional de se fazer agricultura tradicional no sentido da monocultura não no sentido das comunidades tradicionais é é o mais convencional se eu tenho um problema se dá um problema na produção de mamão numa micro região do Espírito Santo 50% da produção brasileira de mamão ou da uva ou da maçã e por aí vai afora então a ideia é que é outra coisa que esses dados também não são tonovos mas quando a gente olha a estrutura da pesquisa agropecuária ela pouco se defronta com isso às vezes a gente está pesquisando coisas que não estão ligadas depois tem um outro ponto também da concentração que é a própria questão da concentração e do acesso tecnológico e aí eu pego um conjunto de indicadores a partir do censo 2005-2006 para dar alguns exemplos a gente está toda hora se debatendo com a questão digital mas o censo 2006 dizia que só 3,5% de estabelecimentos tinham computador só um e-mail tinha internet se a gente vai para as práticas agropecuárias 42% dos estabelecimentos agropecuários eu não tinha nenhuma técnica nem que fosse rudimentar para melhorar a sua agricultura menos de 10% recebeu assistência técnica por aí vai tem uma série de indicadores que também vão nessa linha de exclusão e de concentração e a partir disso alguns temas aí que acho que são importantes para que a nossa rede de pesquisa agropecuária o sistema nacional de pesquisa para a agricultura se dê fonte com alguns desafios também um pouco e eu chamo a atenção que me parece que o nosso problema não é de quantidade de falta de estrutura mas sim de algumas reorientações estratégicas de algumas novas preocupações então do ponto de vista institucional eu relembro que nós temos 17 estados brasileiros que ainda tem com dificuldades aqui a colar umas mais outras menos mas 17 estados ainda tem suas organizações estaduais de pesquisa agropecuária estou falando de IAPAR estou falando de AC estou falando da rede da APTA estou falando da EMPAR enfim todas essas coisas a Embrapa tem 47 unidades espalhadas por esse Brasil afora nós temos aí pelo menos uma centena de cursos de agronomia veterinária e tudo mais seja nos IFES seja nas universidades enfim nos parece que o sistema de inovação para a agricultura há um esforço na história brasileira e ele não é tão e ele assim é bem robusto o problema é assim nós estamos fazendo o que deveríamos estar sendo feito acho que esse que é um pouco a reflexão ou que pontos que a gente deveria estar atacando melhor e por uma questão muito simples que daí o texto tenta ser bem claro nesse sentido que a geração de tecnologia ela não se dá de uma forma neutra quer dizer a tecnologia ela não é a mesma tecnologia não é boa para todos e a tecnologia e a percê ela dificilmente resolverá o problema de um conjunto enorme de agricultores tal como foi colocado pelo Melites e outros e outros colegas também do livro abordam quer dizer eu tenho que acoplar desenvolvimento tecnológico com outras políticas de direitos básicos e também da questão seja para melhorar a estrutura dentro dos estabelecimentos agropecuários seja para melhorar o entorno desses estabelecimentos eu tento fazer um diálogo que eu acho que pelo menos no horizonte de médio prazo é dada a nossa estrutura eu acho que o desafio do ponto de vista da pesquisa agropecuária ele tem um duplo ele tem um caminho né é um duplo desafio eu acho que reconhecidamente nós temos uma agricultura que tem um papel importantíssimo na economia nacional eu acho que nós temos que ter o determinado o cuidado para ela e o que para mantê-la sustentável tem que ser feito pelas pesquisas e temos obviamente um desafio que eu acho que esse de fato ganhou muita relevância desde o primeiro governo Lula pra cá que é a questão como que eu incluo social e produtivamente um conjunto de alguns milhões de agricultores que ficaram a parte do nosso processo de modernização né e aí a gente está falando e aí são milhões mesmo não é pouca coisa né e como que as instituições de pesquisa agropecuária se colocam em somatório às outras instituições e há um compromisso que deve ser antes de tudo um compromisso ético do estado brasileiro né com essa população excluída como que essas instituições se colocam com esse desafio de inclusão social social e produtiva há uma enorme expectativa eu passo muito rápido porque quando eu estava escrevendo o capítulo ainda era simplesmente um envio do projeto de lei da ANATER né do governo pro congresso semana passada se eu não me engano já passou inclusive pelo senado federal com poucas reformulações e a ANATER deve ser operacionalizada enfim há uma expectativa agora a expectativa precisa se concretizar numa algo que foi diferente do que a gente viveu nesse período né porque tudo que a gente falou ele se deu também com a existência das antigas ematérias com a Embraté né então a criação para si é fundamental mas ela tem que vir seguida de uma melhor integração da pesquisa sequenciária de extensão e uma extensão que esteja atenta a esse quadro e que esteja aberta obviamente a discutir novas formas novas metodologias novas formas de fazer agricultura nesse país eu acho que era um pouco isso e também acho que uma outra que chama atenção é a ideia de que em que pese o aumento da participação do setor privado na pesquisa agropecuária brasileira a participação do estado ainda é a principal é predominante e no final das contas é ela que tem garantido o direito e o interesse principalmente o interesse público o interesse de soberania nacional em torno de um conjunto muito grande de agricultores eu creio que a gente teve avanços importantes nesses últimos 12 13 anos né embora tenhamos um desafio tão grande ainda pela frente né quer dizer eu acho que se ganhou muita relevância reconhecimento disso eu estou na Embrapa coincidentemente nesse período mas eu vejo uma abertura e como eu vejo em várias entidades estaduais para essa temática obviamente ela precisa ganhar o status de ser uma agenda predominante nisso e não uma agenda muito secundarizada aquela que assim as instituições fazem pesquisa para a agricultura familiar uma coisa meio quase que assistencialista eu faço para não ficar mal na fita mas a ideia é que a gente precisa mudar isso para uma orientação de fato estratégica de um compromisso e de uma pesquisa que seja de relevância para a inclusão desses atores acho que o texto trata um pouco dessas questões e obviamente de desafios enormes que a gente tem para fazer isso sair de muitas orientações e se constituir numa prática constante perene e sustentável nessas instituições Obrigado só para relembrar ou reforçar todos os textos eu capturei digamos a essência das recomendações mas todos eles tem inúmeras tabelas dados etc que tentam justificar suas opiniões que eu não pude passar aqui vocês lerão com certeza o último texto da coletânea é um texto do Renato Maluf você sabe era presidente do Conceia e também bastante antigo é atuante no PT e ele insiste depois a gente vai ver na conclusão ele insiste o Brasil não tem uma política de segurança soberana e alimentar apesar de tudo que se fez nesses 10 anos que ele foi um dos mentores e um dos agentes fortes nesse processo e ele diz que a gente propuga que a gente tem que ter uma política de segurança soberania alimentar e nutricional agora ele faz observação o Brasil não pode se pensar sozinho fora do mundo a crise alimentar de 2007 2008 a abertura das fronteiras do Brasil não somos um país autárquico e associado a questão alimentar com a questão financeira com a questão energética com a questão ambiental traz tudo para o mesmo cenário da discussão da política nossa de segurança soberania alimentar e nutricional você tem que se pensar numa política de soberania e segurança alimentar e nutricional tem que ser nesse contexto diz ele nós somos um país aberto portanto extremamente vulnerável a essa insegurança toda é necessário se pensar em políticas é em primeiro lugar é necessário comida não deve ser um objeto de especulação e a posição do Brasil nos fóruns internacionais devia ser no sentido de regular a especulação de forma a restaurar um pouco da confiança e acabar com essa desordem do comércio internacional com comida e formação de estoques nível regional e global para garantir segurança pelo menos investir em uma agricultura agroecológica reduzir a demanda por alimentos nos países desenvolvidos eu não botei aqui mas também está reduzir associado à agricultura agroecológica como óbvio reduzir a demanda por insumos da chamada agricultura convencional essa e reverter também obviamente o papel mudar o papel dos organismos internacionais multilaterais e que nós estamos falando que tratam desses todos os sistemas da questão do clima da questão da comida na falda da questão das finanças etc ele levanta ainda um conjunto grande de políticas bem particulares que eu não listei aqui mas formação de estoques alimento escolar etc algumas que a gente já faz outras não que ele sugere que poderiam ser adotadas dentro do Brasil e poderiam ser originadas do Estado ou promovidas estimuladas pelo Estado e crescentemente se apropriadas pelas organizações sociais ele reconhece o que se fez nos últimos 10 anos mas ainda reconhece a necessidade de uma verdadeira política de soberania e segurança alimentar e portanto significa comida não é uma questão que se resolva no mercado comida é uma política de Estado não é nenhuma política de governo e portanto e é uma política de longo prazo e que tem que ser abraçada pelo Estado brasileiro abraçada por um governo que tem essa compreensão do que é a questão da comida e que não se subordine todos os anos as variações de mercado ele recomenda como coisas mais específicas conjugar abastecimento alimentar e modelos de agricultura ou seja não é abastecimento alimentar do norte e nordeste não é igual o do sul do centro oeste conjugar produção com acesso a alimentos não adianta eu estimular a agricultura familiar se o entorno dela não tem renda ou não tem meios ou não tem canais públicos para ter acesso aos alimentos produção não significa dar acesso uma política de soberania e segurança alimentar deveria ter como modelo como foco a agricultura familiar não estou falando aqui em produção de commodities a partir de grandes quer dizer eu não estou falando dele não estou falando em produção de commodities a partir de grandes estabelecimentos não se deveria portanto deveria-se também priorizar uma diversificação produtiva de acordo com as potencialidades regionais cadeias curtas locais em detrimento de cadeias longas quer dizer o abastecimento local com a diversidade da produção local e com que ele é produzido de perto apoio ao pequeno varejo de novo não adianta estimular a agricultura familiar se em Porto Alegre tem duas redes de supermercado que abastecem 70% da população e que fazem sua triagem na CEASA e que compram os grandes intermediários etc etc e quando as pequenas redes de varejo tem todas as dificuldades para serem apoiadas não tem as facilidades do BDS ou coisa parecida e que mereceriam com o devido apoio e potencializariam muito a agricultura familiar prioridade para produtos locais orgânicos artesanais denominação de origem versus produção de mercadorias com a mod isso deveria ser uma responsabilidade coordenada entre os três níveis federados estados municípios e a união clara prioridade urgente prioridade as parcelas mais vulneráveis das populações em risco alimentar aqui tanto em termos de região quanto também parcelas da população crianças nutrizes idosos indígenas ou seja identificar parcelas da população onde essas carências são mais agudas e fazer políticas emergenciais e com foco para essas pessoas de novo então políticas ações combinadas de geração de renda e acesso ao alimento e diz ele percebendo tudo isso que pode ser feito todas as potencialidades que a gente tem a gente constata um imobilismo em termos de uma construção de uma política de soberania de segurança alimentar e nutricional fizemos PNAE fizemos PA fizemos agricultura familiar valorizamos diversificação produtiva potencialidades regionais etc mas falta essa coordenação de tudo isso está muito mais do lado da produção e menos do lado da demanda diversificação de base genética o fortalecimento da agricultura familiar fontes de insumos e de energia local mais bem aproveitados e se tomar que segurança e soberania alimentar são parte de um projeto de sociedade mais justa mais equitativa e mais sustentável não é uma política dissociada das demais como os demais autores também o Renato aponta que para fazer isso a institucionalidade que a gente tem hoje não dá conta é o que ele recomenda bom eu tentei fazer uma síntese aqui de novo pedindo desculpa por ter talvez reduzido demais as ideias dos autores tem algumas coisas que são comuns a todos eles há uma concordância que nos últimos 10 anos evoluímos bastante embora ainda insuficientemente frente às necessidades que a população brasileira tem ou os nossos desejos mesmo se considerarmos as condicionantes políticas da constituição dos governos que a gente tem os congressos as coalizões etc as grandes questões estruturais do agrário brasileiro como a questão fundiária reforma do estado construção de políticas de estado e não políticas de governo são ainda tímidas ou incipientemente abordadas insuficientemente abordadas nos últimos 10 anos a agricultura brasileira mostrou uma configuração muito particular em termos planetários sendo talvez o único país que tão explicitamente adotou esse modelo tão dual e ao ponto de termos dois ministérios que separam bem isso a evidência mais acabada disso o ministério da agricultura trata das questões tradicionais de todos os ministérios da agricultura do mundo inteiro enquanto o ministério do desenvolvimento agrário além das questões produtivas também agregam uma série de ações de natureza mais de promoção e apoio social bem estar etc o conjunto de instrumentos que se criados nos últimos anos teve todas as virtudes que nós reconhecemos e algumas lembramos aqui no entanto parece que se chegou ao esgotamento do público atingido por essa família digamos de instrumentos de política pública parece que os instrumentos que a gente tem e os que mais largamente foram adotados são os de natureza mais econômica e mais adequados àquelas chamadas agricultores familiares mais integrados ao mercado de maior melhor desempenho econômico o problema é como chegarmos demais como olhar de forma diferente os problemas velhos que estão aí quanto o mundo rural era visto apenas como um espaço de produção mas políticas eram políticas de produto quando eu passo a olhar o mundo rural com a sua diversidade produtiva cultural ambiental e de carências principalmente as respostas são outras e os instrumentos que a gente tem a institucionalidade que a gente tem ainda não dá conta dessa diversidade há ainda uma série de problemas que não foram tratados aqui nessa publicação alguns porque seriam tratados em outras temos a questão da saúde no mundo rural da educação do mundo rural da infraestrutura eu imagino que os cadernos respectivos deveriam tratarão mas há uma série de outros problemas que ainda estão presentes no mundo rural um deles é um efeito eu chamo de uma bomba de efeito retardado que é o envelhecimento do mundo rural e o desinteresse dos jovens pelo mundo rural e pela agricultura o que as organizações com TAG etc tratam como o problema da sucessão vão desde problemas decorrentes daqueles que o Pedro Ramos chamou de expulsão pelo modelo de agricultura até problemas decorrentes da falta de atratividade do mundo rural o jovem sabe que tem internet ele quer lazer ele quer meios de comunicação ele quer celular ele quer namorado ele quer vida social os pequenos lugares já não conseguem mais formar time de futebol porque não tem jovens suficientes para jogar etc a penosidade do trabalho frente a uma possibilidade de trabalho urbano desestimula dificuldade de conseguir namorado eu fiz dois anos atrás uma pesquisa no oeste de Santa Catarina os jovens estão abandonando o oceano cultura pelo cheiro do porco que emprega no corpo eu digo mas não é melhor tu não ganha mais do que em outra coisa do que trabalhar no meio urbano sim mas eu não consigo namorada se eu for para um bar ou para um baile no sábado ninguém quer dançar comigo por causa daquele que fica bom a gente não tem um bolsa perfume para compensar isso ou seja a gente está tendo problemas de uma natureza diferente objetivamente eles veem o estudo como uma forma de acesso a uma melhor vida no entanto as dificuldades de estudo no mundo rural são enormes o ônibus que vai para a escola e traz da escola acesso ao serviço de saúde incerteza de renda etc nós não temos política pública para tratar disso e para os jovens principalmente isso é um problema crescente que eu tenho percebido nas minhas pesquisas fora outras coisas ainda que são muito mais muito menos estudadas e mais difíceis de falar que é o problema da violência e da drogadição no mundo rural alcoolismo uso de drogas então até como é que eu trato disso muitos desses problemas ocorreram em vários outros países no mundo não são exclusividades ou novidades nossas chegaram agora a diferença é que a gente não não tem aparato estatal para tratar disso e onde eles chegaram primeiro e foram tratados foi na Europa e nos Estados Unidos tratados a base de orçamento eu financio eu subsidio etc bom fazer isso com orçamento da política agrícola europeia nos anos 80 70 era viável como é que eu faço isso com orçamento brasileiro isso implica uma forma uma tentativa de forma de fazer isso significa essas várias coisas simplifica mudar o aparelho do estado brasileiro simplificar nossa burocracia descentralizar para as pontas os operadores das políticas para as organizações sociais e aí volta o problema que o Bianchini levanta como é que eu coordeno como é que eu fiscalizo como é que eu evito a corrupção o conluio etc e de forma que essas formas de atuação estivessem mais próximas da população que de fato poderia que necessita e poderia administrá-la agora tudo isso é maior do que o mandato como é que se faz isso sem dúvida então os últimos 10 anos dos governos encabeçados pelo PT no que se diz respeito a questão agrária e agricultura vem contribuindo para o título geral dessa série de publicações que chama Mudando o Brasil de fato estamos mudando o Brasil no entanto há muita coisa ainda necessária para que se continue a exprimir um eterno presente quer dizer não estamos mudando mas que se continue a mudar o que é mais necessário do que nunca que a gente não fique só conjugando no passado mas conjugando no futuro também e por isso a luta continua é um manifesto de um bravo uma convocação bom a minha parte era isso agradeço e vamos ao ao debate é passando os Carlos é vejam desculpe os textos não são meus eu não vou poder responder podemos dialogar a respeito do que está aqui mas não entendo mais do que responder pelos textos nós vamos todos aqui dialogar a respeito deles tá bom é eu não quero falar pelo menos tá é que eu vou viajar agora quatro eu saí não era aquela prioridade que vocês pensaram não era interacional era interacional de gênero tô mudando é bom é Egon meu nome eu sou engenheiro agrônomo é eu escrevi um texto pro tema de sustentabilidade ambiental do desenvolvimento ele dialoga bastante com com essa questão do desenvolvimento agrícola e a questão agrária o título é Transição da Agropecuária Brasileira para a Sustentabilidade Socioambiental eu quero apenas reportar um ponto que eu abordo no meu texto embora não aprofunde mas eu acho que ele dá liga especialmente com com o texto do Ramos e com o seu texto Otávio que é a questão da a a pecuária que é a grande vetora do desmatamento no Brasil muito mais do que a agricultura do que a lavoura a pecuária ocupa cerca de 200 milhões de hectares de terras no nosso país a agricultura ocupa algo como 50 50 e poucos milhões sem acumular área de culturas que se sucedem no mesmo ano na mesma área não sei se foi na sua fala ou na do Ramos que reporta um pouco o crescimento extraordinário da produção agropecuária por incremento de produtividade produtividade física basicamente e é verdadeiro realmente o trabalho da Embrapa foi fundamental para isso agora em relação a pecuária eu acho que tem que tratá-la um pouco de forma um pouco diferenciada tem que separar não dá para tratar o agronegócio tudo como uma coisa só tem que separar a pecuária a pecuária ocupa uma extensão enorme de área é ela que atropela o ambiente natural muito mais do que as outras e a degradação de solos de terras é muito maior na pecuária nas pastagens na área de pastagens do que na na agricultura é e a e o e o e o crescimento da da pecuária se deu muito mais a expansão foi muito mais horizontal do que vertical muito menos por ganhos de produtividade embora também tivesse havido e eu acho que isso é uma coisa que precisaria estar explorando um pouquinho mais e a relação disso também com a política a pecuária tem uma influência lascada no plano político quando se fala em agronegócio que o agronegócio tem uma uma baita bancada quem manda nessa bancada é a pecuária é o setor mais atrasado é tecnologicamente mais atrasado é politicamente mais atrasado e eu penso que a gente não tem percebido não tem sabido distinguir um pouquinho e a e a a pecuária esse setor mais atrasado leva de roldão tudo e leva inclusive na discussão do código florestal arrastaram uma parte da agricultura familiar inclusive deputados do PT nessa nessa história então esse é um pouquinho um comentário que eu queria fazer que talvez pudesse ser um pouco mais explorado aí que eu acho que é importante para as futuras discussões de programa de governo aí Obrigado Antônio Antônio eu pelo um pouco a vivência na cidade de Açailândia que é uma cidade não muito pequena do estado mas é uma Maranhão mas é uma cidade do interior do nordeste então essa questão da agricultura familiar eu não sei se eu vou falar aqui uma grande incoerência mas eu acho que vai passar pela municipalização da assistência técnica eu não sei como aqui tem mais pessoas mais experientes do que eu no entanto nós temos uma dificuldade que a assistência técnica dos modos que está hoje chegue ao pequeno produtor ao assentado da reforma agrária a gente por exemplo no nosso município tem uma regional que abrange oito municípios do órgão de assistência técnica do estado que tem quatro funcionários para atender os outros municípios e não são engenheiros agrônicos são técnicos e do modo que é feito a tese quando vem o dinheiro que vem através do INCRA que faz aqueles convênios com associações com entidades é temporário os contratos seja oito meses a seis meses e acaba que inicia um processo e depois para o técnico vai embora tudo que ficou o que ele fez lá ficou praticamente perdido o que começou a ser feito não terminou quando começou e não tem o acompanhamento do outro viés tem as as empresas de assistência técnica que presta consultoria principalmente através do planafiar e aí eles fazem os projetos pega lá a sua percentual e o produtor fica lá meio que jogado só vai atrás com o banco vai atrás para cobrar o financiamento porque ele não conseguiu pagar nós não temos uma política de continuidade da assistência técnica lá na planta o que é geral aqui que é pensado o pensamento pode ser que funcione mas na prática a política de assistência técnica não funciona e aí eu acho que seria o caminho seria a municipalização a exemplo que foi feito da saúde da educação da assistência social você passa a ter os atores ali perto seja funcionários efetivos do quadro do município que aí vai ter as condições de acompanhar permanentemente o trabalho da agricultura e uma eu quero só não se lembro mais qual foi o autor mas quando fala dos órgãos e aí de vários órgãos que trabalham com a questão agrária e aí nós temos o ICRA que é pelo organograma está dentro do MDA mas na realidade o ICRA tem mais força do que o próprio MDA na hora da execução das políticas o ICRA ele parece ser mais forte que o MDA tanto que se vai na estrutura dos estados muitas das vezes o MDA tem uma salinha dentro de uma estrutura enorme que é o INCRA então o superintendente do INCRA é mais poderoso entre aspas do que o delegado do MDA e aí acaba que fica um conflito de força de poderes e acaba que o pregador prejudica o produtor eu acho que gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre esse tema da municipalização da assistência técnica Bom só para dizer eu cheguei de primeiro mandato na Câmara e como eu queria trabalhar esse tema eu fui para a Comissão de Agricultura Familiar e desistir dificilmente eu desijo das coisas mas lá eu desisti e no segundo ano eu já mudei porque lá não tem debate é carta marcada e a agricultura familiar é representada lá por uns cinco às vezes fica só um embora a gente seja o pessoal do PT na comissão e mais umzinho ou outro são seis pessoas contra vinte e tantos então o melhor projeto que seja eu consegui aprovar o da Lucie Shoinac pronto aí veja a diferença eu consegui aprovar o projeto da data comemorativa da agricultura da agroecologia mas é porque um deles dos outros vinte e oito fez o discurso de que podia passar então aí eles votam a favor senão nem a data comemorativa não passaria mas veja como é que a gente pode pegar a agricultura familiar e colocá-la na condição na mesma questão do código de barra do comércio exigir de um agricultor familiar que ele beneficie um produto qualquer para chegar na ponta de código de barra e estar na prateleira é praticamente impossível como é que nós podemos competir por exemplo com o arroz do Rio Grande do Sul eu estive lá para ver um assunto lá na cidade de Jaguari e passei pela área de arroz do Rio Grande do Sul não sei se alguém aqui é do Rio Grande do Sul parece que não é do Rio Grande do Sul então lá no Piauí na cidade mais distante ou no bairro mais afastado de qualquer cidade a gente entrar no mercadinho no supermercado pegar o arroz o arroz do Rio Grande do Sul mesmo o arroz produzido bem ali na redondeza não consegue ter a qualidade e o preço que o arroz do Rio Grande do Sul consegue chegar lá no Piauí bom então eu diria o seguinte tem casos isolados eu estive na cooperativa de agricultores familiares em Santa Catarina em São Joaquim onde armazenam numa câmara frigorífico na sede da cooperativa 24 mil toneladas de maçã por uma colheita só para vocês terem uma ideia todos os armazéns da Conab que estão encarregados de entregar de vender milho em balcão no Piauí tem uma capacidade de armazenar 25 mil toneladas uma cooperativa de Santa Catarina consegue armazenar 24 mil toneladas de maçã refrigerada porque aí eles começam a vender mês a mês então cooperativa como essa a gente conseguiria expandir para outros lugares então assim já finalizando falta no meu entender chegar a conhecimento no campo não sei se seria pela ANATÉ pela municipalização da assistência técnica eu digo que a adequação tecnológica a gente precisa fazer são pequenos tratores pequenos equipamentos para poder colocar até o jovem mesmo eu acho que se ele for para subir num tratorzinho lá bacana e trabalhar a terra pode até ser que ele vá mas na enxada eu estou falando nesse pelo Nordeste com certeza a gente tem dificuldade para isso e aí eu entendo que a mudança que a gente precisa fazer ela é muito mais difícil porque poderia ser através de polígios como incentivar aí a pergunta aqui para os apresentadores como incentivar a produção local e o consumo local como incentivar que lá no Piauí ou lá no no extremo norte do estado no Amapá comam um arroz produzido lá e não do Rio Grande do Sul qual a lógica do local produção local por consumo local contra o a produção global então quer dizer de que maneira que a gente pode realmente fazer esse contraponto e encontrar um produto ou alguma coisa que possa ser consumido localmente e por uma produção local então pode ser tá legal então boa tarde a todos todas meu nome é José Valdo sou da Bahia cidade de Antônio Cardoso município com com os mil habitantes e eu moro na zona rural eu queria dar contribuição no sentido de que eu milito no movimento rural durante um bom tempo já há mais de 12 anos e também na trajetória já fui secretário de agricultura eu observo o que tem observado é que às vezes a gente discute muito a gente tem 32 quando entrei para a secretaria era com 25 26 foi o mais novo do município aliás foi o mais novo único preto do município mas veja eu acho que quando trata da sucessão principalmente da 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 sucessão rural que é o que vai garantir a sustentabilidade acho que é uma questão no Brasil que a gente precisa enfrentar é que a concepção política que nós temos de campo hoje no Brasil toda a produção literária ela trata o campo mais quando não é comida reativa é mais vendo o campo como se fosse tipo de animalização das pessoas tipo discute se a produção Então, aquela frase, se o campo não planta, a cidade não come. Entretanto, há um personamento, às vezes, um tanto retrógrado, de que pensa que o povo do campo necessita apenas de produzir. A concepção, não dá para a gente conceber que o jovem que tem acesso a todas as informações ficará no campo apenas produzindo, porque não é só a produção em comer, há toda uma série de outras questões que devem servir de incentivo de estímulo para que a pessoa fique no campo. E isso não está tendo no Brasil até hoje. As nossas produções, as nossas políticas não têm se voltado para isso. A gente leia-se por aqui, por esse espaço, não tem pessoas que estão em conta, que tem aqui agora. E eu acho que também há outra questão, é que há debates que têm que ser feitos, tipo, o acesso à terra no campo. Se a gente falar, como nas quilombolas, a grande certificação, entretanto, não tem nada a marcação, muito limitado. A reforma agrária não tem andado como deveria ser andado, aliás, não tem andado, tem andado muito pouco. O crédito fundiário também tem andado muito, 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 muito pouco. Essas questões todas, a gente acaba construindo um campo que vai se envelhecer e não vai ganhar de sustentabilidade. Até quando se pensa, o combate ao êxodo rural parece que não é política para garantir direitos para que vivem no campo. É uma política para garantir uma cidade menos inchada e, a partir daí, você garantir o espaço para os cidadinos andar e não, de fato, para resolver o problema que há no corpo brasileiro. Eu acho que algumas, tipo, o PRONAF jovem, que a gente analisa, não é um PRONAF jovem, é um PRONAF filho. Porque a própria concepção da lei ainda está atrelada à questão familiar do pai. Então, quando você não tem o processo de emancipação do sujeito político, ele não vai conseguir entender que aquele espaço é um espaço de vivência. Então, os equipamentos públicos, eles precisam chegar no campo para que a gente possa ter, de fato, um campo que consiga dialogar com a realidade da juventude de hoje. que a juventude que está tendo acesso às informações e às informações, principalmente sobre as políticas, bem mais cedo. E, quando a gente olha a nível de desigualdade no Brasil, em que aparecem as maiores, mais velhas dificuldades, que foi verdadeira a questão da drogadização, o atraso escolar de situação de idade séria, o analfabetismo, o rendimento, até quando você fala a questão dos porcos, é um fato. E não só os porcos, é o cara que trabalha o dia todo na enxadeta que a noite não consegue ter, o dinheiro não consegue sobrar para ele, para ele comprar um perfume um pouco melhor. E a própria questão, a própria relação familiar acontece, ele que trabalha com o pai, quando o pai vende as coisas, fica com o dinheiro, não passa para ele. Então, tudo isso tem afastado. E se a gente não conseguir enfrentar esse problema, ainda que se veja como algo que vai afetar a cidade, tem que tratar disso, porque senão a gente vai deixando mais a cidade, mas mexendo em sua cidade. É negando o vida das pessoas no campo. Essa negação, para a gente que vive no campo, ela chega a ser muito dura, porque, olha, se a gente for lá, até no ponto de vista mais cultural, até o nosso forró, que era do campo, para a cidade aceitar, precisou de chamar forró universitário, senão ninguém dançava forró. Você custou dois Brasis, um Brasil, um Brasil que é um Brasil urbano, que é o Brasil que é mais chamativo, que convida o jovem todo dia que está no campo, e um Brasil de campo, que é um Brasil atrasado. Então, a gente precisa encarar, eu acho que precisa encarar um pouco isso, um pouco mais de dentro, para a gente poder tentar ver se cria algumas possibilidades de construir um campo diferente. Por exemplo, eu procurei, eu vou pesquisar na especialização aqui, sobre a juventude rural, que eu vou discutir se é a gestão de um problema, a Associação Rural dos Públicos de Jogos, ou se é o problema de gestão. Quem tem que ver se, quem é gestor, se vai encarar isso como um problema ser solucionado, ou se vai apenas, ou se o problema que existe no campo hoje é o problema de gestão. Talvez a gestão que tenha feito as políticas para o campo tenha sido equivocada o tempo todo. E ainda hoje, a gente, porque é mais fácil fazer o que fica mais evidente. E se a gente for olhar, o nível que está se diminuindo a população do campo, ela não vai acabar, mas a produtividade vai diminuir, porque se a gente não consegue mudar um pouco dessa concepção de campo, que nós temos ainda hoje atrasada, produção literária, por exemplo, aqui mesmo, eu procurei, ali não tem nada de produções que fale sobre campos de virtude do campo, por exemplo. E aí, a gente tem mais, estudos mais direcionados, mais elaborados, e tal, quase todos ligados à cidade. E esses estudos que orientam a nossa política, principalmente nós, do PP, que nasceu no movimento de campo, o MST e tal, mas a gente não conseguiu avançar nessa linha de tentar conseguir entender como é que vai fazer disso, vai fazer esse enfrentamento político. Até por conta de alguns acordos políticos que acontecem, que a gente sabe que é difícil a relação de encarar a bancada ruralista, mas a gente vai ter que fazer isso em algum momento, a não ser que acaba se negando um pouco da construção do partido, um pouco da própria história. Então, ok, mas já falei demais, vou passar aqui para o outro companheiro. Eu passo por aqui ou tenho que falar? Não, eu falo. Não fala para eu falar que eu falo. Não, eu não estou mais, após eu estou... Bom, pessoal, meu nome é Antônio Assis, eu vou aproveitar aí, eu vou falar três minutos, igual ontem, eu sou geógrafo, sou professor da rede municipal e estadual no estado de São Paulo e na cidade de São José dos Campos. Bom, eu preferi, assim, cheguei até um pouco atrasado, porque a gente saiu um pouco tarde também, estava discutindo cidadania e educação na outra sala, aí atrasou o almoço e esse desconto dos três minutos. E aí, assim, boa tarde a todos, todos começando agora a falar de verdade, desculpa as brincadeiras aí, que eu estou ainda meio que sintonizando, o companheiro aí falou essa realidade que acontece no campo. Eu tinha feito alguns apontamentos nas falas anteriores, o Egon, que estava aqui, ele focou essa questão da pecuária como o mais importante degenerador da natureza, da natureza natural. E aí, eu queria apontar, assim, que a pecuária, ela pode ser, mas em algumas regiões, porque tem outras regiões que o que pega mais, por exemplo, é o eucalipto. Então, assim, se a gente focar, basicamente, a pecuária, nós vamos pegar a região centro, o oeste e a região norte, que está se expandindo. Mas aqui, por exemplo, na nossa região, no Vale do Paraíba e até vindo de São Paulo, no sentido do Rio de Janeiro, a gente tem muito ali plantações de eucalipto, eu sei que acontece em outras regiões, mas eu estou falando ali que eu tenho conhecimento de causa. E o pessoal dessas, que produz o papel, a Votorantim e outras aí, eles não têm o compromisso, quer dizer, é muito fácil comprar a terra do produtor que não tem incentivo e que tem que estar competindo com os grandes latifundiários aí, e que produzem e vendem em grande escala. Não há uma, como eu posso dizer, uma concorrência por igual. Estou confusando as palavras, mas não há uma concorrência leal, desvantajosa. Não tem nenhum professor português aqui, então eu posso falar errado à vontade? Não. Então, assim, a falta desse incentivo para a economia, para a agricultura familiar, faz com que esse pessoal vendam as suas terras para essas empresas produtoras de eucalipto. O eucalipto, depois da segunda ou terceira vez que ele produz, ele é cortado e a terra fica improdutiva. E depois não é recomposta a vegetação. Bom, isso é o primeiro problema que isso gera, eu acho que todo mundo tem conhecimento disso aí, é o aquecimento da terra, a gente está falando do aquecimento global, a terra fica exposta. Mas um outro problema mais grave que surge quanto a isso aí é o secamento dos rios. A proteção dos mananciais, ela não é garantida. E aí eu tenho um estudo de caso ali na região de São José, Jacarei, em Bena de Visa, que tem um, hoje, aquilo não pode ser considerado nenhum córrego, mas o nome é Rio Cumprido. E aí eu estive estudando a história desse rio, ele era um rio realmente, 10 metros de largura e na época de cheia ele alagava boa parte. Lá hoje, você consegue pular o rio a passo normal, sem precisar fazer nenhum esforço. Então, assim, essa situação que acontece no estado de São Paulo, aqui na nossa região, no Vale do Paraíba, ela é uma região, ela acontece em várias regiões do Brasil e a gente não está dando o devido valor a isso. E aí, isso é uma coisa. Então, assim, acho que a gente tem que ver essa importância regional, para poder caracterizar se é a pecuária que pega no lugar, se é a plantação de eucalipto ou se é outra prática. E a gente também precisa ter, assim, uma coisa em vista, que eu acho que a gente perdeu, ou perdiu o começo da discussão, que nós temos vários tipos de produção no campo. Nós temos agricultura, agropecuária e tal, mas nós temos lazer, temos esportes, atividades esportivas, temos a educação e o turismo. A gente não pode perder isso de vista, que são produções que a gente necessita do campo e apesar de que a juventude é formada para viver nos centros urbanos, é preciso despertar nessa juventude que a nossa estrutura realmente, infelizmente, ou felizmente, ela vem do campo. O campo produz para a cidade sobreviver. Isso é um fato. É lógico que hoje a gente está comendo aí, transgênico, toda essa situação aí de alimentação, que não é segura, ou não sei até quando é seguro. E até eu queria fazer um paralelo aí. Eu trabalho em uma escola aqui em São Paulo e, como eu tenho pouco tempo, sou professor, então eu paro e faço lanche de rua e eu como milho assado, que eu gosto, numa barraquinha que tem ali. E um dia eu resolvi comprar esse milho e levar para casa cru. E eu faço compostagem no fundo do quintal e o milho. Eu cheguei lá e cozei o milho e ninguém comeu o milho porque ficou muito ruim. A gente come milho verde, natural. Aí eu joguei os milhos que eu não havia cozido e está até hoje lá e os bichinhos não comeram o milho. Quer dizer, se não serve para o bicho, para a gente serve. Já faz mais ou menos um mês. Está lá os grãos. Eu estou até pensando em fazer um trabalho melhor sobre isso. Então, assim, eu acho que o que a gente precisa fazer com relação a essa questão da segurança alimentar, que foi colocada aí, é saber. A gente precisa, enquanto PT, saber o que a gente está consumindo. É preciso fazer uma política de volta ao campo. E aí, acho que não é só forçar toda essa visão que eu tive, eu fui lendo no livro e que eu vi aí, que foi dito. Ninguém chegou em nenhum momento a incitar a questão da participação popular. que é um problema muito sério. E aí, para a gente fazer com que essa participação popular aconteça, de fato, a gente pode estar utilizando as estruturas que nós temos hoje, que seriam as escolas. As escolas que é menos considerada, por exemplo, a escola pública, o ensino básico, fundamental, a criançadinha, da primeira até o ensino médio. Que eles não são considerados. O estudo, a escola, não sei se estou falando demais, mas, muito tempo, né, o estudo, ele, no estado de São Paulo, devido à progressão continuada, ele não está sendo valorizado. A criançada está indo na escola para brincar. E eles não sabem a relação, por exemplo, do leite com a vaca. Eles não têm essa consciência. Então, a gente precisa, uma das formas de se fazer isso, é fazer com que haja educação ambiental nas escolas e que essa educação seja voltada para as questões do campo e resolvesse os problemas aí, por exemplo, do porco, que eu não sabia, né, e outros problemas que não é atrativo para o jovem, né, com relação às atividades campestres. Bem, eu acho que... Eu queria levantar, assim, algumas questões, até porque eu acho que nós estamos num fórum, que é um fórum do Partido dos Trabalhadores. Nós estamos num processo de debate do que que nós produzimos, né, do ponto de vista de acúmulo para esse setor, né, e qual é a nossa perspectiva de futuro, né, o que que nós pretendemos, qual é a mudança, a alteração necessária a ser feita. Eu também, embora não viva na cidade, os meus pais ainda vivem no campo, trabalham, meu pai tem 82 anos e ele continua trabalhando na agricultura. Então, eu sempre vou para lá nas férias, ele mora no sertão, na Caatinga, né, como diz Leonardo Boff, né, ele é um catingueiro, né, então... E eu conheço um pouco dessa realidade, tem uns sobrinhos, jovens, adolescentes, que saíram de lá. E tem sobrinhos que querem ficar lá porque não gostam do modo de vida da cidade, né. Então, eu queria levantar uma questão que eu acho que o que dá... o que nos leva a construir é que nós tivemos nesse processo de 10 anos, e aí eu acho que o projeto de rural, de desenvolvimento rural que nós gestamos, né, e que tentamos implementar nesses 10 anos, ele é anterior aos 10 anos, né. Talvez numa perspectiva diferente, numa conjuntura diferenciada, numa perspectiva de formação ainda da CUT e da própria formação do PT. eu acho que essa reflexão e esse balanço, ele precisa ser feito internamente dentro do partido, né. Porque se nós construímos, se nós saímos da CUT, de um departamento rural para uma secretaria, para a estrutura que nós temos hoje, né, para um conjunto de políticas que nós estamos avaliando, né, ela precisa ser pensada a partir da luz disso que foi produzido, né. O que foi que falhou no nosso modelo de desenvolvimento na nossa proposta inicial. Quais foram os equívocos cometidos para a gente chegar nessa avaliação que nós temos hoje, né. Então, eu queria pegar um ponto aqui sobre a perspectiva do que o coloca sobre a questão da participação. Qual é o aproveitamento que nós fazemos, por exemplo, das proposições? Qual é o diálogo dos textos, por exemplo, com as deliberações das duas conferências de desenvolvimento rural? O que nós aproveitamos do diálogo que a sociedade fez? do olhar que os trabalhadores têm, né, sobre a sua a sua realidade, né, e o diálogo com essas próprias políticas que são implementadas, né. Porque tem vários pontos a serem questionados. Estou acompanhando um pouco lá no Nucro Agrário a discussão sobre negociação da dívida. O nó que é para se conseguir sair desse patamar. chegar a uma proposta, vamos dizer assim, satisfatória nessa perspectiva. Então, acho que a gente precisa fazer uma reflexão aprofundada sobre isso. As empresas de pesquisa, elas tiveram, eu concordo contigo, elas tiveram um direcionamento. O direcionamento foi colaborar com o processo de desenvolvimento do agronegócio. depois da revolução da revolução verde. Não é à toa que numa semana só, no mesmo dia, a comissão de biotecnologia libera 28 experimentos de transgênicos. Há menos de um mês atrás. E o que nós fazemos com a cultura de semente? O que nós fazemos com o plano de agroecologia? Saiu uma citação sobre o plano. Então, acho que essa reflexão ela precisa ser feita. Nós estamos propondo não apenas para colocar no papel. O que nós vamos fazer com as toneladas de agrotóxicos que o campo usa? O Jesus retratou, o deputado aqui retratou que é a comissão de agricultura e desenvolvimento da Câmara. Tem dia lá que a gente sai doente. Certo? Porque é um trator aquilo. Porque, pasmem os senhores, todo mundo cedeu vaga para a bancada do agronegócio na comissão de agricultura. Sabe por quê? Porque não é prioridade. O projeto de desenvolvimento rural não é prioridade. Porque se fosse nem o PS... O PSOL cedeu vaga para a bancada ruralista. O PT cedeu para a bancada ruralista. O PDT cedeu. O PSD, todas as bancadas, o PMDB, está lá fechadinho os 32 parlamentares. Uma reda a um milímetro do projeto estratégico deles. Essa é a realidade. Então, como é que nós vamos tratar essa questão no âmbito da governabilidade? Em algum momento, nós vamos ter que fazer prioridade. Nós vamos ter que descer de cima do muro. Em algum momento. É uma questão de sobrevivência. Então, como pensar desenvolvimento rural nessa perspectiva do sustentável? Eu acho que, no mínimo, para se pensar numa perspectiva cidadã e solidária, tinha que repartir das proposições das conferências de desenvolvimento rural. que saiu recentemente. A segunda conferência foi agora, em outubro. Se nós não partimos disso, a nossa constatação, ela vai ficar inócua. Porque quem responde, também tem que estar com o pé lá. Senão, é mais um estudo. Esse é o sentimento que fica. então, eu acho que tem desculpa, eu acho que um pouco de angústia também, de quem toda semana tem que ouvir aquela ladainha, certo? E ver o que é que está sendo colocado. Acho que é um pouco disso. Desculpa aí, viu, se... Bom, eu sou como ele, eu também sou um assentado. eu sou assentado de projeto diferenciado. Eu acho que essa discussão aqui, ela é importante porque eu vou falar sobre ele. Nós estamos aqui fazendo um debate importante porque o tema é o desenvolvimento agrícola e a questão agrária. E o Brasil tem o privilégio, o único país do mundo que, apesar de todos os gargalos absurdo e cruel que nós temos ainda sobre esse tema agrário, mas é o único país do mundo que tem uma política e um modelo de reforma agrária diferenciado. Muito mais amplo do que a reforma agrária tradicional que existe pelo mundo afora. E nós somos originário da reforma agrária aonde a estrutura pública se preocupava sempre em fazer os quadradinhos que nem campo de futebol e entregar para uma relação de necessitados de terra e para lá não tinha água não tinha como nem sair chegava lá e de lá não saía. No caso nosso no norte foi muito mais grave ainda porque quando no início da década 70 começou a ocupação a ocupação não a expansão da fronteira agrícola com a chamada construção da transamazônica que era o grande sonho do governo militar daquela época para poder ocupar a Amazônia porque na 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 leitura feita em Brasília era de que a Amazônia era um grande vazio demográfico precisava ser ocupado e explorado então a Amazônia foi talvez o maior campo de extermínio já da história primeiro no período da segunda guerra mundial que quando foi a leva de nordestino que é hoje os chamados ainda os que estão vivos são os chamados soldados da borracha que foram para lá eu sou ramo sou fruto desses nordestinos que foram para a Amazônia como soldado da borracha a grande maioria deles que foram naquela época morreram ou por enfrentamento com os índios ou por doença mesmo espalhado dentro da jogado dentro daquela imensa floresta para explorar a borracha nordestino que não tinha o menor conhecimento não tinha a menor ideia como é que era a Amazônia a quantidade de rios que tinha Amazônia e com isso também a quantidade de doenças que se espalhavam no meio desse povo e que muita gente morreu naquela época no período que nós estamos falando agora já é um outro que é o período da chamada expansão da fronteira agrícola que foi quando começou a entrar para a região norte os pecuaristas e junto com os pecuaristas vai também o programa de governo para a implantação dos projetos de colonização de assentamentos que era apenas uma farsa que as condições que o governo oferecia ao povo daquela época era tão precária que a grande maioria também morreram e ou abandonaram os seus lotes e foram para a cidade foram construir cidades ou voltaram para suas terras aqueles que puderam mas esse é o problema que eu queria colocar de que nesse tema nesse debate que nós estamos fazendo aqui nesse material nesse livro que nos foi entregue agora eu estava vendo por exemplo na sua exposição na página 44 47 51 que fala lá dos três grupos eu vejo por exemplo que no caso da Amazônia como eu estava falando que o Brasil é o único país que tem hoje um modelo de reforma agrária ou de regularização de terras muito diferente de todos os outros países porque nós saímos da questão do assentamento propriamente dito através do lote esquadrado e criamos outras modalidades e essas outras modalidades foi fruto de muita luta dos povos da Amazônia dos povos indígenas das populações tradicionais na concepção inclusive da grande luta dos quilombos dos quilombolas para tentar que seu território fosse reconhecido não é nenhuma questão de regularizar propriamente dito mas que pelo menos fosse reconhecido e com isso os seringueiros da Amazônia começaram a lutar para criar um modelo diferenciado de reforma agrária por quê? porque a reforma agrária da Amazônia que era o mesmo molde para o Brasil inteiro que é fazer lote e entregar para para pessoas sem terra inclusive vindo de outros estados do Brasil aquilo era extremamente prejudicial para a biodiversidade para a floresta para o ambiente e muito mais para as populações que lá moravam então o modelo de reforma agrária que foi constituído foi 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 integrado nas políticas nacionais que está contemplado inclusive no sistema nacional de unidade de conservação que é as reservas extrativistas os projetos de assentamento extrativistas as reservas de desenvolvimento sustentável e os projetos de desenvolvimento sustentável que é um modelo diferente então eu acho que isso é muito importante mas a grande questão nesse livro aqui quando fala fiz a referência nas páginas 44 47 51 que eu já vi aqui dentro é quando pega aqueles três grupos aí eu vejo que no caso da Amazônia especificamente muito mais do que o Nordeste no grupo naquela identificação naquela qualificação de grupo 2 com o grupo 3 a categoria 3 que na interpretação do livro do livro nós estamos nós da Amazônia estamos muito mais inseridos na categoria 3 mas nós estamos na categoria 2 também por que que nós não estamos lá porque a questão não é só não é só uma questão de repassar a terra ou reconhecer uma comunidade tradicional uma comunidade de extrativista que a sua atividade que o ambiente onde ele mora ele deve ser reconhecido mas você não se o governo não oferecer os mínimos o mínimo de condições para essa população ou para essa comunidade quer dizer as condições de vida daquela família continua sendo de família pobre enfrentando dificuldade ainda enfrentando o problema da malária que é uma uma grande praga que existe na Amazônia que afeta milhares de famílias na região então eu continuo enfrentando esse problema então nós temos hoje como o próprio livro aqui faz referência 30 milhões de hectares de unidade de conservação temos milhares de hectares de terras indígenas demarcadas na Amazônia agora nós temos uma tremenda dificuldade de fazer com que as políticas públicas que foram regulamentadas inclusive com muita luta de todos nós de chegar na ponta de chegar a essas comunidades a essas famílias eu 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 cito como exemplo três políticas importantes o PA o PNAE agora que eu acho que é uma coisa extraordinária pra agricultura familiar e pras comunidades tradicionais e o PGPM que é a política geral de preço mínimo que garantiu com essa com o PGPM a partir da criação da lei que reconheceu povos e comunidades tradicionais a política geral de preço mínimo também garantiu com que vários produtos que não tinha suporte na política oficial ele pudesse ser incluído como por exemplo o estado do Pará que é um estado hoje que na sua potencialidade eu diria que atenderia o maior número de famílias de agricultores ou produtores familiares daquela região que é a produção do açaí no entanto nós estamos com açaí hoje garantido na política geral de preço mínimo mas ainda enfrentamos mil dificuldades de investimento em tecnologia pra que a gente possa garantir que o nosso açaí possa ir de fato pro mercado até pro mercado exportador porque esse é o grande problema a dificuldade e a demora das políticas públicas de governo que foram regulamentadas de chegar lá na ponta a política de crédito mesmo que é uma política importante que o governo disponibiliza toneladas de bilhões de reais pra investir no crédito da agricultura familiar ou da produção familiar mas ela não chega na ponta não só não porque o pequeno agricultor não tem interesse de pegar o crédito é exatamente o que ele falou a estrutura oficial de assistência técnica que nós temos hoje é muito cruel ainda porque ela é uma estrutura me parece que a maioria dos nossos extensionistas e os nossos técnicos que são preparados pra ir pra campo mas eles são preparados na cultura da universidade totalmente fora da realidade do campo e os técnicos chegam no campo na grande maioria chega com a intenção de querer mudar a cabeça do produtor em vez de olhar pro produtor ver o que o produtor faz no dia a dia e tentar melhorar aquilo que ele já sabe fazer aquele conhecimento tradicional que ele já tem o técnico chega pra querer mudar tudo e aí não dá certo a relação do técnico com o produtor os créditos que o técnico ajuda a elaborar não consegue dar resultado satisfatório para a comunidade aquele produtor ele fica endividado com o banco então cria uma situação tão embaraçosa que às vezes até piora a situação daquele produtor então acho que esse desafio e aí tem uma outra questão que eu queria falar pra encerrar a minha longa explanação mas eu queria aproveitar esse momento que é um tema que me diz muito respeito porque eu sou assentado como eu falei de projeto diferenciado eu sou um assentado de reserva extrativista eu sou um extrativista eu sou dirigente nacional do PT mas minha profissão como produtor sou extrativista estou falando de algo que eu conheço profundamente então eu queria dizer o seguinte esse nosso debate aqui ele tem que ser um debate que tem que servir pra que nós possamos fazer com que o nosso partido que a partir do ano que vem tenha uma nova direção muito embora que a maioria são as mesmas pessoas uma nova direção mas o nosso partido não pode continuar se submetendo apenas a dizer amém a tudo que o governo pensa tudo que o governo quer fazer eu acho que nós somos a base do governo agora se nós não estivermos aqui e eu que vi lá do Acre pra cá pra participar de um debate dessa natureza e se a gente aqui não conseguir contribuir pra apresentar o nosso partido algumas sugestões e orientações pra que esse partido comece a tomar posição diante da grande da grande dimensão que é esse debate da questão agrícola e da questão agrária no Brasil acho que esse deve ser o grande a grande responsabilidade nossa eu também tenho responsabilidade aqui não trouxe texto nenhum mas eu estou com a responsabilidade e estava falando com o Egon um dos textos que eu vou trabalhar e aí não é nada de acadêmico mas ele vai ter que se transformar depois numa numa leitura acadêmica mas eu vou fazer todo o esforço de que o meu pensamento o pensamento dos meus companheiros não possa fugir mesmo da linha acadêmica que é eu vou escrever algo que vai ser sobre sustentabilidade e sociedade tudo que eu estou falando aqui de forma até resumida eu vou transformar num texto para que a gente possa também contribuir com esse seminário com o resultado desse seminário que possa servir também de orientação primeiro para o nosso partido e depois que possa servir de orientação também para um programa de governo para as eleições do ano que vem porque do contrário nós avançamos muito mas muitas vezes nós deixamos se intimidar demais e essa relação que nós temos hoje que o nosso governo tem hoje com essa ampla frente de base aliada é extremamente prejudicial ao homem do campo que está lá na ponta que está lá no estado do Acre que está lá no Pará que está lá no Rio Grande do Sul é extremamente prejudicial eu acho que nós temos que orientar ou pelo menos sugerir o nosso partido um pouco de atenção para essas questões Boa tarde eu não me inscrevi mas estava esperando terminar a roda mas como a roda passou por mim vamos lá meu nome é Ellen eu falo de Mato Grosso na transição do norte tem bastante conservadorismo lá no meu estado infelizmente Deus me livre a Lula lá e a Dilma nunca ganharam para começo de conversa mas eu vi aqui uma discussão bastante interessante com relação ao desenvolvimento agrícola mas eu gostaria de colocar mais um ponto que eu considero importante inclusive é objeto da minha pesquisa de mestrado houve discussões com relação ao executivo ao fato lá no meu estado também o delegado da MDA tem uma sala dentro da estrutura do INCRA a questão do legislativo também foi colocada aqui bastante pontuado mas a gente às vezes esquece que a gente tem um outro poder o tal do terceiro poder que é o bendito do judiciário lá no meu estado nós temos um assentamento chamado Bordolândia é um assentamento para mais de 20 anos que estava numa luta judicial e um ano atrás mais ou menos nós começamos a ter uma guerra de liminares a liminar pedia para tirar os assentados a outra liminar pedia para colocar os assentados e isso gerou lógico uma briga no campo que também é um problema que a gente tem lá eu estou falando do estado onde o município de Coniza por exemplo um ano atrás foi colocado é um dos menores municípios do estado e foi colocado como o município mais violento porque é um município essencialmente agrícola e porque lá eles recebem as coisas meio que na bala mesmo e aí nós temos um ministério público e um judiciário que não não fecham os olhos tem a bendita da amnésia proposital quando bem entende existe essa situação e lá nós estamos passando por um problema bem complicado por conta que nós temos alguns assentamentos no estado e apesar de todas as dificuldades nos últimos 10 anos a gente conseguiu avançar muito e só que a gente bate de frente com os impérios alimentares além de petista eu também sou servidora do Instituto Federal de Educação do UFMT no Campo São Vicente que é uma escola rural é a maior escola rural da América Latina nós estamos situados em 5 mil hectares de terra e nós temos o curso de técnica agropecuária e também recebemos justamente esses filhos de assentamentos filhos de sitiantes para estudar conosco são 180 alunos de ensino médio que a gente recebe por ano e que esses meninos não voltam para casa e aí eles acabam sendo sugados pelo próprio agronegócio que lá no estado não preciso nem falar é bastante dominante então na verdade nós temos alguns problemas que a gente não está conseguindo passar eu digo de Mato Grosso por conta que é a realidade que eu tenho estudado ultimamente mas o gargalo da juventude é complicado porque você leva o moleque para estudar lá nós temos são 12 campos campos de escola técnica de UFMT e mais 3 escolas estaduais que fazem o mesmo trabalho só que o menino não consegue voltar porque tem a Bung porque tem a Singenta porque tem a Monsanto que recolhe eles com salários maravilhosos de ter aluno nosso que é estagiário lá em Campo Verde que a gente fica a 40 quilômetros do município de Campo Verde é que ganha 6 mil reais então como é que você vai colocar esse menino de volta para o campo você não consegue mais colocar então a gente está passando por um processo de recompensação lá que é essas unidades familiares que faliram mas que estão voltando para o assentamento mas a gente está provocando a velha prática porque por exemplo nós temos um assentamento lá que chama São Antônio da Faltura que são cerca de 200 famílias assentadas e eles produzam hortaliça não é hortaliça orgânica porque ela tem que atender ao mercado da capital que fica a 100 quilômetros onde a gente está e ao mercado dos municípios próximos porque esse assentamento fica entre o município de Rondonópolis e o município de Cuiabá que é a capital junto com o Vazegrande então o assentamento já entrou dentro do império alimentar porque na verdade ele produz para atender a um mercado que por enquanto quer o atendimento dele mas a gente não sabe até quando vai ter isso e aí nós temos outros casos por exemplo tem um assentamento lá próximo do município de Sinop que eles produzem da Mana e já está com cerca de 20% do assentamento já está comprometido com a produção em massa de banana mas a gente não sabe até quando isso vai então você coloca um assentamento refém de um mercado que mais tarde pode expulsar ele e também nós temos a questão lá bastante forte da judicialização porque você acaba levando um longo tempo para o INCLA conseguir resolver um problema para depois você começar a implantar algumas políticas Boa tarde a todos todas quase que é uma toda mas é todas meu nome é José o pessoal me conhece como Jota eu trabalho no Ministério de Desenvolvimento Agrário eu estou estou delegado do MDA no Espírito Santo e aqui estou como estudante do curso de pós-graduação e aqui eu acredito que nós estamos falando do Brasil ideias para o Brasil e estamos discutindo isso para o âmbito do PT e do partido e aqui eu vou falar não como governo federal eu represento o governo federal em bom lugar mas eu acho que o meu partido ele tem que estar à esquerda do governo o governo não consegue ser tão esquerda como a gente queria que fosse porque ele tem que fazer muitas coalizões então o nosso partido tem que estar sempre à esquerda do governo e os movimentos sociais tem que estar à esquerda do partido para conseguir fazer o partido repensar algumas coisas discutir alguma coisa e aqui eu quero estar dando uma contribuição para essa reflexão e eu acho que a gente tem que ser um pouco mais radical acho que a gente tem que radicalizar um pouco mais o debate antes de ser do MDA eu fui do do movimento ambiental sou agrônomo formado em agronomia alegre o que eu ouvia lá na faculdade eu fui a minha formação dizia o tempo todo a agricultura familiar está fadada a acabar e a gente começou a levantar a bandeira da agricultura alternativa que não tinha nem o nome da agroecologia e falava que isso era coisa de bicho grilo que não existia e esse recorte que o IBGE fez agora em 2006 foi fundamental para a gente começar a ganhar algumas vitórias importantes primeira o que eu considero e que eu queria aqui dividir primeira coisa que em 2006 foi quando a gente botou a lei disso o que era agricultura familiar o que é não familiar é que o alimento vem da agricultura familiar 71% do alimento que chega à mesa do brasileiro é da agricultura familiar pois bem aí eu ouço algumas organizações falando a maioria do cooperativismo é agricultura familiar a maioria é lógico até o supermercado pode dizer que a maioria dos produtos que ele vende é ajudando o agricultor familiar não é ajudando porque a relação da comercialização não é justa chegou lá e passou pelo supermercado mas o que ficou para os agricultores para os quilombolas para os assentados o que ficou de fato nessa cadeia produtiva e a gente tem que um outro dado do IBGE que eu acho importante sobre eficiência tecnológica que foi apresentado aqui mostrou alguns alguns produtos aqui que não são alimentares são commodities mas a eficiência só porque eu vou dar um dado do Espírito Santo que eu lembro mas em todos os estados é a mesma coisa se repete a eficiência da agricultura familiar é maior do que a não familiar a eficiência a rentabilidade por hectare ano na agricultura familiar no Espírito Santo está em 1.092 reais por hectare ano enquanto a agricultura não familiar tecnológica ela está em 892 então a agricultura familiar é mais eficiente do ponto de vista econômico se a gente for falar de eficácia com relação a emprego com relação a produção de alimento aí nós vamos dar de braçada mas a gente tem por um outro lado ainda perdura uma ideia de agricultura de um país agrícola que está fadada a insustentabilidade é insustentável a gente pensar aqui no centro-oeste cadê a colega do centro-oeste produz milho para alimentar as galinhas do Rio Grande do Sul para voltar de novo e distribuir a carne para o país inteiro como que isso vai dar certo gente como é que o pai produzir milho lá no centro-oeste vai trazer para o Espírito Santo para produzir ovos e distribuir ovos isso fica caro então falar em cadeias curtas aqui é uma questão de sustentabilidade é uma questão de tornar eficiente a nossa produção então a gente tem que radicalizar nisso sim e começar a repensar esse modelo esse modelo que foi concentrador de terra e continua sendo a mesma coisa que vocês sentem lá a gente sente lá no congresso a gente sente como é que eu posso falar para os agricultores que nós priorizamos a agricultura familiar o governo federal prioriza se a gente dá dinheiro para o agronegócio e muito mais e muito mais recursos tudo bem que o crédito e o crédito tem uma importância na agricultura muito grande o crédito Pronaf teve um papel fundamental e teve um papel fundamental muitas no Espírito Santo muitas cidades recebem mais dinheiro tem mais dinheiro chega três quatro vezes ao fundo de participação dos municípios o que os nossos agricultores movimentam no banco só que os nossos agricultores entram no banco com vergonha ainda e o crédito tem que ser uma coisa que satura quando você falou do crédito professor tomara que o crédito esteja diminuindo porque tomar crédito no banco é alimentar um sistema que é bom que o agricultor comece a ficar sustentável e não precise pegar no outro ano mais recursos que ele possa com os próprios recursos produzir a sua produção sem precisar mas a nossa agricultura ainda é baseada no modelo tecnológico que depende desse crédito e isso não é sustentável então a gente precisa radicalizar mais precisa radicalizar mais quando a gente fala também na questão agrária na nossa questão agrária nós temos resultados pífios desculpa mas ele não aparece aqui os resultados quantas famílias nós assentamos nos 10 anos quantas hectares foram foram mas nós temos resultado muito baixo se a gente pensar que a gente tem esse monte de políticas públicas e apenas 26% dos assentados tem DAP que é o documento de identificação da agricultura familiar que abre para o PAA para o PNAE então eles não recebem assistência técnica ele é assentado ele é assentado na minha opinião ele está sob a tutela do Estado foi o Estado que colocou ele lá e tem todo um arcabouço de políticas públicas que tem que chegar até ele para ele sair dessa condição de assentado e a gente provar que a reforma agrária é viável como de fato eu acredito nela ainda em alguns lugares tivemos resultados excelentes quem quiser conhecer lá no Estogônio no Espírito Santo tem uma história de assentamentos lá que mudou a realidade por completo daquele local só que a gente também tem que radicalizar na questão agrária porque as leis os nossos marcos legais da reforma agrária por que é pife o nosso resultado é porque é muito difícil fazer ele rodar é difícil rodar porque a lei da reforma agrária é da época da ditadura e a gente só ainda fica no discurso da função social da terra mas tem muita legislação ainda que cobre e mantém a concentração de terra e mantém as terras improdutivas mas agora com esse recurso do PRONAMP que é aí que eu tenho que dizer a gente tem que criticar o nosso governo de abrir tanto recurso para o PRONAMP para os médios e grandes produtores enquanto o nosso agricultor pega 30 mil reais os grandes produtores pegam 1 milhão de reais e a gente sabe que essa política é a política concentradora de terra ele vai pegar o dinheiro ele pode até aplicar na agricultura mas o dinheiro que vai sobrar disso ele vai comprar novas terras vai tirar mais gente do campo e isso que é o resultado final então nós temos que criticar sim ter coragem de criticar e como partido dos trabalhadores a gente tem que falar olha não governo não dá para me ficar dizendo que a prioridade é a agricultura familiar se vocês estão dando 3, 4 vezes mais para o Ministério da Agricultura e agora só para dar um exemplo o companheiro falou de algumas políticas a política do PGPM agora nós estamos passando um problema é localizado mas ele é bem bem característico o café arábico ele está abaixo do preço mínimo aí o governo falou então vamos acionar vamos comprar só que na hora que ele foi comprar são 77 milhões de sacas produzidas e dessas 77 milhões de sacas vem da agricultura familiar 68% da agricultura familiar então o café tem um papel social muito importante então vamos comprar só que para comprar 77 milhões o MDA não tem dinheiro bicho para fazer cosquinha no mercado para fazer o preço subir e não tem onde guardar nós estamos sem uma política que tenha condição de enfrentar de fato esse preço mínimo e garantir que compre o café e guarde o café e não bote o café para o mercado porque aí de fato a gente vai estar fazendo política de preço mínimo a gente não está conseguindo e temos até dezembro agora para reagir não sei como vai ser agora eu quero acompanhar e quero dividir o estudo viu colega sobre a questão da juventude eu queria depois trocar algumas figurinhas e a gente precisa então pensar aí na questão da soberania alimentar e colocar isso de fato como prioridade se não é balela se não estamos criando novas ideias nós estamos de fato fazendo algumas diferenças para muitas famílias a gente tem que reconhecer a gente avançou muito nos últimos 10 anos mas a gente tem que radicalizar do ponto de vista da modelo de produção do ponto de vista da função social da terra do acesso à terra quando a gente fala e quando a gente se reúne com o pessoal do Brasil Sem Miséria a gente faz a cesta de oportunidades para eles todos eles se reúnem e fazem fila no acesso democrático da terra quer saber como é que eu chego à terra e a gente foi estudar a origem que eu acho que também falta um estudo se eu tivesse tempo eu teria me dedicado a isso mas a gente precisa estudar porque que essas famílias no campo que é a grande maioria que foi identificado no Brasil Sem Miséria estão na condição de miséria porque que um terço não tem renda agrícola o que que leva essas famílias a estar na condição de miseráveis se eles estão em cima da terra e muitos deles são até proprietários mas a gente conseguiu identificar por exemplo lá no Espírito Santo concentração de terra é uma origem da pobreza acesso democrático à terra a sucessão tem muitos lá que são meieiros do próprio pai e estão na condição de miserável no meieiro da mãe que não dividiu a questão da falta de água então para ter uma política de combate à miséria além de repassar recursos a gente tem que entender a origem da pobreza para de fato atacá-la na sua origem e de fato a gente precisa radicalizar mais muito obrigado essa roda não redonda bom boa tarde acho que está quase boa noite lá né eu eu quero eu quero dar uma contribuição oi meu nome é Marco desculpe eu já nem fiz a apresentação porque no começo foi feito mas meu nome é Marco eu sou de do sul do estado de São Paulo eu sou de Barão de Antônio uma cidade bem pequena acho que aqui ninguém conhece acho que nem no mapa você acha se eu procurar direito é bem pequena aproximadamente 3 mil e lá o que eu venho para trazer um fato que acontece lá lá tem o programa do PA funciona bem né o programa do do orgânico funciona tem o programa do compra direta funciona mas não é só beleza aí é que mora o grande problema lá nós temos um problema da demarcação de terras e eu não sei se é só o nosso privilégio lá que é a demarcação ela pega a cidade de Barão de Antônio e pega a cidade de Itaporanga Itaporanga é um pouquinho maior acho que deve ter uns 15 mil habitantes mas eu vou falar mais um caso específico de Barão de Antônio é que toda essa terra que está sendo demarcada que está em estudo para demarcação e até eu acredito que vai ser demarcada pelo andamento que está indo vai acabar com a agricultura familiar da cidade então o que que eu trago para o debate o que que o governo pensa com relação a essa demarcação de terras em terras produtivas principalmente da agricultura familiar porque esses pequenos produtores eles não têm condições de fazer a sua defesa se fosse uma um grande latifúndio ele teria condições de de se defender né contratar os melhores advogados para fazer a a defesa mas então o que que eu quero verdade também na verdade na verdade na verdade não existe um um bom advogado existe um então é para comprar o juiz então era isso que eu queria trazer não vou falar muito né mas é o que que nós estamos pensando é com relação a isso eu não sei se também é privilégio só de Barão talvez pode ser que em outros estados também esteja acontecendo essa demarcação a FUNAI que está fazendo a demarcação quem está fazendo a demarcação é a FUNAI é a demarcação de terra indígena as terras todas tem título de propriedade está demarcando obrigado boa tarde os companheiros e companheiras eu sou sou Fidelis sou de uma cidade que não tem problema de terra sou de Diadema lá não tem terra mesmo para ninguém lá não tem problema a cidade tem 30 quilômetros quadrados tem 400 mil habitantes está bem socializada a terra está tudo asfaltado já pede e acabou então é mas eu nasci numa cidade pequena do sertão do Ceará e o que eu conheço dessa discussão que é de convivir lá porque aqui em São Paulo eu sou lá do sertão da região de Orois Senador Pompeu que vocês mandam lá é uma então o que eu conheço é da vivência que tive até a adolescência quando eu morei por lá é e aqui em São Paulo a gente tem discutido a Grande São Paulo evidentemente muitas questões mais urbanas do que do que rural né é e que tem e que tem talvez tem mais problemas do que na na zona urbana aliás rural e agora como na condição de agora eu coordenando a Secretaria Setorial do Minha Doente do PT de São Paulo tenho andado um pouco mais para o interior também do Estado e tenho acompanhado um pouco essa discussão que é o tema central aqui eu não li esse os textos do livro ninguém não mas fui estimulado pela apresentação eu assim pelo que eu observei na síntese ela localiza bem os problemas e as contradições que se tem em relação a essa discussão agora eu penso o seguinte nós estamos vivendo um mundo no Brasil também cada vez mais consumista e quando eu escuto aquele companheiro dizer que 200 milhões de hectares no Brasil é utilizado para para a pecuária é um dado que assim é assustador porque eu não vejo como resolver um problema como esse se a gente não não debater uma nova forma de consumo tem que se comer outra coisa tem que parar de se comer outra carne porque eu acho que o problema a origem do problema está no consumo essa contradição eu arrisco dizer aqui que mesmo os nossos governos que a gente reivindica governos mais à esquerda que tem essa preocupação mais central na questão social mas mesmo os nossos governos socorreram mais o grande negócio do que o pequeno nós estamos tentando enquanto governo conduzir dar um número de direção para uma grande locomotiva mas não estamos conseguindo muitas vezes acudir aquele pequeno veículo que vem tocando dia a dia na ponta da produção do país acho que tem a ver com essa questão da da de que tem que se mexer com as grandes políticas veíamos e convenhamos que o nosso enfrentamento em relação à forma agrária foi muito aquém do que se precisava então se não avançar nisso se a gente não avançar nas grandes políticas nós não vamos conseguir transformar as ideias que hoje ainda são da minoria nas grandes ideias a agricultura familiar é um grande projeto talvez seja um dos mais importantes que a gente tentou implementar no país mas tem a defenção que já foi aqui colocada tem os defeitos e as dificuldades que aqui foram apresentadas é muito difícil a concorrência eu estava outro dia ouvindo um companheiro de Ribeirão Branco aqui em São Paulo fazendo uma referência o melhor momento para Ribeirão Branco segundo ele foi a crise do tomate que o pequeno agricultor conseguia vender uma caixa de tomate lá por 100 reais hoje custou acho que 3 4 sei lá quanto que é então um sistema desse não tem sustentação então é um grande desafio eu acho que esse seminário tem mérito importante chamar um debate talvez a questão central do nosso país a concentração de renda que tem a ver com a concentração de terras continua sendo o principal problema social do país e enfrentar isso só se consegue na política e aí eu estava até brincando quando o companheiro falou que o governo tem que estar mais à esquerda o partido as vezes eu penso que o partido está mais à direita do que o governo outra hora o governo está um pouquinho mais à direita o PT tem que abraçar as grandes bandeiras e tentar influenciar o governo porque isso o governo funciona a partir de pressão ele vai ceder a pressão ou do movimento que quer implantar as boas ideias a favor da maioria ou ele vai ceder a pressão do lado fundiário dos grandes proprietários dos grandes produtores que evidentemente não tem a preocupação da maioria a minha contribuição aqui é muito genérica primeiro por não ter estudado muita matéria e segundo por não ser uma área que a gente vem debatendo com tanta frequência mas considero muito oportuno o debate aqui colocado obrigado colega ali do lado uma questão que me chama atenção meu nome é Ralf Fuzuti eu sou na área agrícola trabalhei muitos anos no INCRE de 2003 para cá de 2008 no assentamento mais especificamente sobre na organização cooperativas então eu tenho experiência muito nessa área de organização de assentamento principalmente nos últimos anos a questão é muito simples nós tivemos todo um programa social em que nós privilegimos o mercado interno que foi fundamental onde temos a venda incorporamos a inclusão houve uma mudança extraordinária nesse governo o que me chama atenção é que se você inclui o mercado interno as pessoas têm que se alimentar e não tivermos o contraponto da agricultura familiar eu confesso que logo começou o governo Lula com toda essa coisa o form etc eu falei puxa agora nós vamos ter logo no início isso inclusive eu me lembro que me chamou muita atenção um pequeno empresário estava começando a pensar numa tecnologia própria para a pequena agricultura porque você só pensa tecnologia para a grande agricultura e não para o pequeno agricultor então você estava criando um mecanismo de adaptação das coisas um novo modelo vamos assim dizer de agricultura familiar etc isso me chamou a atenção até ele fui eu tenho entrevistado que estava fazendo pequenas máquinas para a pequena agricultura e não aqueles grandes tratores nós fizemos uma política de inclusão foi uma grande revolução no governo Lula o agricultura familiar então faltou essa ponte porque será que nós não fizemos isso claro tem a questão política mas isso é para pensar para nós forçarmos mais para que a agricultura familiar tem uma ênfase importante porque é a hora que garante o arroz e o feijão na mesa das pessoas que estão na cidade não tenho nem dúvida essa é a reflexão que eu queria que a gente fizesse daqui para a frente tem vários pontos obviamente que perpassam os colegas os temas dos colegas que não puderam estar aqui eu só queria fazer três comentários mais gerais e aí já contribuindo com uma questão também mais específica além da questão do texto uma primeira da questão quando me parece que é importante também na pecuária eu acho que além da gente separar as pecuárias né suinocultura avicultura bovinocultura acho que tem um mundo aí dentro eu pelo que entendi na fala do Egon eu acho que ele está mais preocupado com a bovinocultura de corte que se movimenta em direção região amazônica extensiva e tudo mais que abre caminho abre caminho para outras coisas na verdade ela tem essa função na nossa história por isso ela serviu muito bem a se abrir fronteiras para resolver problemas sociais em áreas concentradas e atrás dela vieram outras coisas de especulação fundiária e por aí vai né agora uma coisa que é importante que eu acho que tem que ver também é que quando a gente abre essa coisa que eu queria ver abrir corte leite porque o leite é um produto que está muito agregado à questão da agricultura familiária e acho que a gente tem algumas lógicas importantes que a gente precisaria melhorar em termos de apoio né não só porque a gente tem sei lá mais de um milhão acho de produtores de leite aí no Brasil que produzem muito pouco e do ponto de vista de melhoria de apoio inclusive do ponto de vista de melhoria tecnológica são coisas relativamente simples que deveriam estar chegando a mais gente para que ele melhore né principalmente porque a questão do leite ele é uma renda mensal isso para todo mundo é fundamental né ter um fluxo de recurso ao longo do ano isso vale para a gente que trabalha na cidade vale para qualquer colega nosso que trabalha no mundo rural não então só queria um pouco isso acho que de fato a gente tem que entrar um pouco e acho que a gente tem dilemas também muito grandes e se perpassou alguma coisa aqui na questão também da suinocultura avicultura tem uma discussão de integração aí que era importante quando o colega fala da municipalização da ATER eu não sei eu saí de São Paulo há 10 anos e em meados dos anos 90 aqui em São Paulo no estado se discutia muito a municipalização e havia uma discussão sobre prefeiturização e no final o que eu acompanhei do debate é o seguinte se você joga lá na ponta como qualquer outra política que foi comentada aqui se o prefeito ou se as forças locais elas são mais progressistas isso funciona mas se vai para um lugar que o cara também não está nem aí com a agricultura municipaliza ou prefeituriza e não avança porque lamentavelmente no Brasil todo isso não sei se é herança do governo federal ou não ou dos estaduais mas é quase sempre a secretaria municipal de agricultura quando ela existe ela é uma das últimas a ser escolhida e quase sempre ela atende a tudo menos interesse da agricultura então é um problema seríssimo isso é uma questão histórica cultural e se a gente sobe para secretarias de agricultura ministérios de agricultura esse é sempre um problema eu tenho dúvidas sobre isso em que pese a questão do município operar alguma coisa eu sou defendo a ideia de que o estado como tal e a política nacional ela tem que ter um compromisso com assistência técnica instituição rural pública como reguladora como e aí você tem várias formas de operá-la e ela chegar na ponta eu acho que se ficar tudo a cargo dos municípios eu não sei se é solução mas enfim acho que acho que é acho que é eu vou só posso depois eu te volto é só mais um comentário que eu queria fazer geral e outro eu queria talvez voltar eu acho que a questão do acesso a mercados aqui eu estou de acordo com tudo que foi falado e eu acho que a gente tem dificuldade ainda mas eu participei eu estava na assessoria do Ministério de Segurança Alimentar em 2003 quando a gente com o MDA com a Conab se começou a dar vida ao que é hoje o PA inclusive dos bastidores disso que se não fosse uma decisão política do nosso presidente em 2003 os burocratas da fazenda e do planejamento tinham acabado com o PA no mesmo ano porque a gente não tinha executado os recursos por conta de toda essa burocracia que se falou aqui o PA quem acompanhou ele começou com 200 milhões de reais no orçamento do antigo Ministério de Segurança Alimentar em 2003 até meados de 2003 por conta da seca no nordeste da demora de regulamentar a Conab tinha operado muito pouco e o debate que se ganhou naquela época com o Conselho na verdade estava reinstituído foi um debate político e hoje o PA passados 10 anos tem todo esse potencial que a gente sabe então eu acho que a questão que foi colocada um pouco aqui da gente acreditar em algumas coisas e fazer algumas boas brigas é fundamental isso tem que chegar de fato então eu acho que nós temos em vários municípios desse Brasil que você vai a fora tem muitos que recuperaram feiras locais inclusive com recorte de agroecologia com recorte de orgânicos eu tive agora antes de vir para cá acompanhando um projeto com colegas da Embrapa cerrados com agricultores familiares lá em Unaí uma feira que os caras estão colocando toda a produção e são aumentos de renda para esses agricultores e que isso muda de um ano para o outro a gente teve uma coisa que a dependência em relação a transferência do Bolsa Família caiu de 38% do total da renda para 17% o valor da Bolsa Família continuou o mesmo só que a família conseguiu fazer toda uma discussão toda uma ampliação de renda via então eu acho que tem muita coisa que foi feita e eu acho que sempre podemos avançar e mesmo a questão de pequeno e médio varejo que está sendo feito agora a questão das grandes redes ainda pelo menos para as regiões metropolitanas é um dilema acho que não é só Porto Alegre que tem duas ou três eu estou em Brasília o Socorro deve estar por lá e tem Carrefour Extra e os seus e agora para encerrar mesmo eu essa questão um pouco das angústias que a Socorro colocou dos diálogos eu acho um pouco o que eu sinto todos os colegas falaram que estão na base ali do dia a dia é algo que todos estão no sentido que acho que é um certo distanciamento das discussões da formulação da execução das políticas e da base agora a direção do partido precisa querer mudar um pouco isso também porque eu acompanhei muito estou acompanhando menos nos últimos anos por questões pessoais familiares mas em 2002 ou pré-2002 eu participei muito perto tanto da elaboração do Fome Zero do programa do Fome Zero que foi gerado pela Cidadania como pelo Vida Digna no Campo que foi também elaborado e como outros que foram elaborados para o começo do governo Lula junto com vários colegas com debate e depois a minha percepção na sequência é que assim aí Lula se elegeu mudança importante Lula ganhou uma popularidade enorme 2006 nós ganhamos a eleição praticamente sem discussão programática não discutiu novo programa e tudo mais depois 2010 um pouco me parece assim estou exagerando no argumento mas Dilma ganhou porque era candidata de Lula a gente vinha no crescente e também não discutimos muito o programa de governo essa minha percepção eu lembro que tinha uma reunião para discutir assim 13 pontos para aparecer se algum candidato então o que eu acho e eu com as dificuldades que eu acho que quem pensou a organização do projeto que coordenou da questão acho que tem temas que ficam fora do timing que as coisas foram feitas e do momento que estamos agora mas eu acho que é muito importante essa movimentação que a Perseu Abramo fez e agora o que acho que todo mundo espera é que a gente possa ter uma discussão um pouco mais aprofundada de programa de governo de 2014 faz tempo que a gente não faz isso em todos eu acho que se a gente está sentindo isso outros setoriais também devem estar sentindo e e a outra coisa também que eu acho que além do nacional eu acho que refluiu muito a gente disputar os espaços locais eu militei um pouco na Secretaria Agrária aqui de São Paulo também antes de ir para Brasília e uma das grandes preocupações da Secretaria Agrária na época era a gente produzir documentos que subdesiassem programas de governo dos nossos candidatos nos municípios porque tudo que a gente está falando aqui não nos iludamos a gente não tiver um outro olhar na política local pode ser mil maravilhas que sai de Brasília quando chegar na ponta então assim então eu acho que um pouco dessa angústia eu queria compartilhar essa também eu acho que eu espero tem muita coisa boa tem muita coisa prática a questão das conferências né é agora isso tem que ser transformado num outro momento que eu acho que é a questão de programa e política efetivamente por outro mandato mas de fato ter um programa um programa com essa base e como rural e como agricultura vão entrar nele acho que cabe a nós também influenciar isso né bom obrigado pessoal a gente tem que tem que ser rápido tem outras reuniões outros grupos também né eu só queria agradecer a todos fazer duas observações pontuais em relação ao que a Maria do Socorro falou os autores usaram dados da primeira conferência da segunda não porque foram escritos ainda antes da segunda conferência usaram referências das prioridades né e uma é para o José não é para ele mas é a partir do que ele falou se a gente olhar do governo Fernando Henrique até o atual governo foram assentadas um milhão e meio de famílias isso dá 87 milhões de hectares isso é área para caramba não é pouca coisa né então voltando à questão da reforma agrária quando o que o sugere eu acho que a gente tem que voltar um pouco o que que ele está o texto dele por isso que eu volto o que que a gente está falando no Rio Grande do Sul hoje não tem 300 famílias para serem assentadas então aquela reforma agrária que a gente fazia no passado não faz sentido no Rio Grande do Sul dado o custo o desgaste político não é não é a situação do Nordeste não é de outros lugares né então aí volta a discussão de qualificar isso do que que nós estamos falando afinal de contas né esse discurso geral já não serve mais ele é facilmente combatido na ponta né e por fim enfatizar o que o Otávio disse aqui desde ontem eu estou sentindo que nós aqui militantes do partido talvez mais próximos da base né a gente está longe do que o movimento social quer e o partido está longe da gente e o governo está longíssimo do partido né aproveitar temos aqui uma assessora parlamentar temos um deputado transmitam essa nossa insatisfação né quer dizer o que eu estou ouvindo das pessoas na minha base onde eu milito e aqui não é o que está aparecendo nas ações de governo eu sei governo de coalizão até governo é uma coisa partido é outro etc etc né mas transfiram o nosso mal estar pois é então por favor transmitam o nosso aproveitando os deputados e quem estiver em Brasília quarta-feira que vem a Secretaria Agrária vai promover um debate parecido com esse na sede do partido às sete horas da noite a partir do deputado Bom Gasta na Secretaria Agrária está chamando esse debate quarta-feira dia 4 então quem estiver lá por favor compareça e vamos mais uma vez passar as nossas angústias agora de novo enfatizo o que o Otávio disse isso aqui era uma o espírito da publicação quando a Perseu lançou essa coleção é que ela fosse o detonador de um começo de conversa que vai levar à construção do programa de governo da próxima eleição então nesse sentido acho que todas as mesas estão sendo felizes nem que seja para transformar isso aqui num palco de demonstração das nossas angústias insatisfações e o que não estamos gostando da minha parte como coordenador da publicação eu agradeço a oportunidade de ter participado agradeço aos colegas aos quais eu incomodei três vezes por dia para que cumprissem os prazos e conseguissem chegar a essa publicação e por fim agradeço a participação de todos aqui nesse debate muito obrigado desculpe de ter